Obrigada. Boa noite. Senhoras e senhores, é com satisfação que damos início ao encontro internacional NITI e as potências vitais. Reflexões em tempos de pandemia. Um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio de Sinos, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Esse evento pretende, mais uma vez, trazer a público um debate extremamente pertinente que se depreende do pensamento de NITI sobre o papel das forças na configuração da vida. De modo especial, quando a vida é ameaçada, como nos tempos pandêmicos que ora vivemos. Durante estas três noites, teremos a oportunidade de acompanhar três mesas com três conferências cada uma, seguidas e um debate ao final. Por essa razão, cada um poderá participar com perguntas mediante o uso do chato. Para darmos início aos trabalhos, teremos uma intervenção cultural, uma peça de palestrina, Guare Fremueron Gentes, que foi executada por ocasião dos funerais de NITI. Após a execução da peça, passamos a palavra à professora doutora Maura Corsini, becana da Escola de Humanidades da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E, na sequência, ao professor doutor Luiz Roden, coordenador do curso de pós-graduação em Filosofia da mesma universidade. Um bom evento a todos. E, na sequência, ao professor de pós-graduação em Filosofia da Universidade do Rio dos Sinos. E, na sequência, ao professor de pós-graduação em Filosofia da Universidade do Rio dos Sinos. E, na sequência, ao professor doutor Luiz Roden, E, na sequência, ao professor doutor Luiz Roden, Amém. 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 Oi, já posso entrar, Dilson? Desculpa, mas é que eu estava esperando que a Dilson dissesse alguma coisa, desculpa não ter entrado. Mas eu quero agradecer imensamente a presença de todos, então como decana da Escola de Humanidades da Unicinos, é um prazer estar aqui junto aos colegas e aos interessados a se somarem nas reflexões sobre esse presente que eu vou chamar aqui para um assento do evento, um presente pandêmico, né? Então, sabemos das muitas dificuldades em produzir análises consistentes sobre o que estamos vivendo. Além disso, também sabemos o quanto a tecnologia, a ciência, a globalização e a desinformação, e essa muito gerada pelo excesso dela, mas também pela fake news, né? O quanto tudo isso se atravessa complexificando ainda mais os efeitos da pandemia sobre as nossas vidas e a nossa cultura. Faço referência aqui aos efeitos, né? Porque a pandemia pode ser um resultante da globalização, mas ela também se dá sobre uma superfície de um corpo, né? E esse corpo que muitas vezes, mesmo mostrando sinais de padecimento e da doença, é uma situação econômica e politicamente inaudito. Então, pode ser um clichê dizer que vivemos tempos difíceis, mas aqueles que talvez não tenham dado o devido peso biológico à Covid-19, acabaram se precipitando em suas análises e reduzindo muitas vezes o contágio e a gravidade da doença, né? Em uma invenção política e ideológica. Não que isso também não seja uma verdade sobre a pandemia, mas nós banalizamos muitas vezes aquilo que está no jogo e que é o nosso principal, que é a vida. E que é o tema da discussão também desse evento, um tema profundo, de fundo, né? Desse nosso evento aqui. Então, o fato, o que me parece, é que em meio aos paradoxos, as contradições e as dificuldades de lidarmos com a desigualdade, a nossa frágil democracia, precisamos produzir conhecimentos capazes de nos fortalecerem, né? Visão da ampliação dos repertórios que nos permitam condições de mudarmos a nossa forma de vida. E essa é uma das mudanças, talvez, mais difíceis que nós estamos pensando, né? Sabemos que essa mudança, ela é difícil, né? E junto com essa mudança, também, uma outra questão que interessa muito, como decana de uma escola de humanidades da universidade, né? É junto com repensar a vida, a forma de vida, também ressignificar a própria universidade, né? E convocando as pessoas a uma responsabilidade pública. Então, nesse sentido, que é uma das colocações que eu trago para todos nós durante esse evento, né? Que muito me anima, muito me alegra, está pensando essas questões, esses atravessamentos hoje na universidade. Bom, essa, tá? É quase que um clichê, né? Dizer que vivemos uma crise, que temos muitos desafios anunciados, enfim. Mas analíticas históricas e sociológicas apontavam com o crescimento da própria globalização, com as idas e vindas, o borramento das fronteiras e a facilidade de fazer tudo isso, né? Já apontavam a possibilidade de vivermos pandemias cada vez mais agudas. Então, não se trata de algo que não esperávamos, né? Embora não desejávamos, nós poderíamos esperar. Sabemos que teremos que aprender a conviver e a manter sob controle a Covid-19. Esse será mais um vírus com a qual conviveremos, assim como já fizemos com tantos outros, né? E sabemos que a experiência de agora, ela poderá funcionar como um momento de aprendizado para que a gente viva novas pandemias. Quer dizer, é uma nova condição, né? Não quero trabalhar a ideia de novo normal, porque exigiria mais tempo de fala para discutir o que significa isso, né? Mas, com certeza, essa é uma realidade que muito se aproxima da nossa vida nesse contemporâneo. Então, a globalização nos desafia a pensar nos saídas globais e coletivas. Os problemas contemporâneos, né? Eles nos desafiam a criar um mundo cada vez mais solidário em suas ações, com menos distinções territoriais e nacionalistas, que infelizmente parecem estar nos cenários, né? Cada um mais dividindo o seu território e fazendo a gestão para dentro. Enquanto que o que está no pano de fundo desse momento é a globalização e nos puxa para uma conversa com o outro, para além dos territórios, para além dos nacionalismos. Então, estamos sim em defesa da vida, da vida de qualquer um e da vida como um princípio ético-político do comum, né? Se a gente for pegar as discussões do Laval. A pergunta, para mim, entre as muitas possíveis de serem feitas nesse momento, e, claro, completamente interessada como decana, né? É sobre o lugar das humanidades e da universidade na contemporaneidade. Considerando o que mencionei antes, né? Outros profundos e metamorfoses profundas e constantes desse tempo, essa talvez seja um desafio para nós todos, pensar as humanidades, como é que nós acompanhamos todas essas metamorfoses, como é que nós nos colocamos novamente num cenário que muitas vezes, talvez até por sermos críticos e ainda bem, né? Isso não é uma questão ruim, mas muitas vezes nos isentamos de alguns debates e a modernidade não admite vácuos e esse espaço foi ocupado por outros. Como é que hoje as humanidades nos desafia a pensar e como é que nós tomamos o pensamento de Nietzsche como um inspirador, como um gatilho para que a gente faça novas pontes para encontrar potência, né? Onde é que está a potência de vida nessa crise, onde a morte nos assombra, mas sempre tem potência, sempre tem novas condições para serem desdobradas, pensadas e a inovação para ser colocada no cenário. Então, quero, não vou me alongar muito para que a gente possa ouvir os colegas, é uma noite que promete muito, é o primeiro dia do nosso encontro. Agradeço muito aos colegas de Pelotas que estão junto conosco aqui, com a Dilso. Padre Dilso, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, puxando essas discussões junto ao Colegiado de Filosofia também, né? Então, desejar a todos nós um ótimo evento para vocês também que nos assistem, cada um da sua casa, né? Até amanhã também, até hoje, até o final da noite. Continuamos participando aqui pelo chat e contribuindo com as discussões. Obrigada. Posso falar, então? Bom, pessoal, em primeiro lugar, então, em nome da Filosofia Onissinas, eu gostaria de desejar a todos vocês uma ótima noite, um ótimo evento. Representando a Filosofia Onissinas, graduação, especialização e pós-graduação, eu saúdo, assim, especialmente, em primeiro lugar, a colega Maura, que é a nossa decana das humanidades, e aos professores que vão compor essa mesa de hoje à noite. Então, a professora Dilson, o professor Castor, o amigo, o professor Hernani, os amigos de Pelotas, então, uma ótima noite. Aos estudantes que nos acompanham, eu também gostaria de saudar e dizer que se sintam em casa, embora remotamente, mas que se sintam em casa. Em segundo lugar, a atividade filosófica é uma atividade que se debruça sobre o real, ela não está vinculada e não pode estar vinculada apenas à exegese nem à filologia conceitual, ela bebe da realidade para pensar, para compreender essa realidade e, assim, poder emitir uma opinião mais apropriada e sugerir pistas, soluções em nível ético e em nível político. E, para isso, um evento desse porte organizado pelo colega Adilson e demais professores é muito importante, muito importante. Em terceiro lugar, eu retomo aqui uma afirmação que está, que norteou a organização dos organizadores, que é essa aqui, o pensamento que se depreende dos escritos de Nietzsche constitui como a grande ode de afirmação da vida. Realmente, acho que a tarefa filosófica é uma tarefa filosófica que quer salvaguardar a dignidade humana, a liberdade humana, a felicidade humana e tudo isso só é possível quando a vida humana for levada a sério, quando a vida humana for preservada, quando nós pensarmos mecanismos, quando nós pensarmos estruturas que salvaguardem o valor da vida e ela não seja banalizada, não seja instrumentalizada a serviço, sei lá, de economias globais ou de empresas, assim por diante. Acho que a filosofia vem aí para afirmar o valor da vida diante de tudo que está aí. A vida, ela é um fim em si mesmo e ela não pode ser tomada como um meio para outros fins. em terceiro lugar, como o evento está se propondo e eu louvo isso e acho que realmente vai ser muito importante, é provocar um debate. Faz parte da atividade filosófica trazer as questões à mesa e à mesa, então, de armas postas ou depostas, a gente discutir e enfrentar os problemas tais quais eles se nos apresentam. Nós não podemos escamotear ou pintar, a pandemia é grave, a situação que nós nos encontramos é terrível, é trágica nesse sentido e nós precisamos lidar com isso. E por isso, um evento como esse, a Gilson, que vocês organizaram, ele é muito importante, ou seja, a gente traz novamente à baila uma discussão de uma problemática candente e na qual todos nós estamos envolvidos. E assim, para concluir, eu diria uma coisa, eu retomo um dos objetivos do evento que vocês colocaram, que é discutir o alcance da ética afirmativa que se depreende da filosofia de Nietzsche para o enfrentamento da pandemia. E eu acho que é um privilégio a gente ter aqui hoje à noite uma abordagem da defesa de uma ética afirmativa a partir de um filósofo como esse que é o Friedrich Nietzsche. Muitos de nós conhecemos, ouvimos falar, mas nós temos assim o privilégio aqui de fazer um aprofundamento efetivo de uma reflexão, de uma ética afirmativa a partir de Nietzsche. E isso é um brinde para nós, nós nos alegramos. E dito isso, então, o mais importante são os palestrantes que vão nos brindar com as falas de hoje à noite, que eu passo a palavra então ao professor Adilson e a todos os envolvidos nesse evento. Eu desejo uma ótima noite, um ótimo evento e que a gente continue crescendo em sabedoria e em ciência nesse nosso universo em que nos encontramos. Tá bom? Uma ótima noite, então. Boa noite, pessoal, a todos e a todas, colegas, amigos que estão aqui na nossa sala virtual. Em nome da comissão organizadora do evento, capitaneada pelo professor Adilson Feiler, professor doutor aqui do nosso PPG e filosofia da Unicinos, agradeço, então, as presenças do professor Luiz Roden, da professora Maura Corsini, teremos a fala do professor Adilson hoje, também o professor Castor Ruiz e o professor Hernani, nós estamos vendo a possibilidade que ele participe da noite de amanhã, pois houve um imprevisto na conexão dele, mas isso não fará com que nós percamos o contato e muito menos a contribuição teórica fundamental do Hernani na reflexão que nós propomos. Eu não me apresentei, eu sou a Márcia Jung, do PPG e filosofia, fui aluna do mestrado e doutorado e hoje à noite me cabe apresentar e mediar essa mesa dos companheiros e então eu passo a apresentação dos professores que vão fazer a sua reflexão nessa noite. Primeiro deles, professor Castor Bartolomé Ruiz, graduado em filosofia pela Universidade de Comilhas na Espanha, com mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em filosofia pela Universidade de Deusto, também na Espanha. Professor Castor é doutor em filosofia pelo Instituto de Filosofia do Conselho, pós-doutor aliás, do Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Investigações Científicas na Espanha, atua nos nossos cursos de graduação e pós-graduação em filosofia da Unicinos e é autor de várias obras das quais nós destacamos, a última delas, La Mimesis Humana, La Condition Paradoxica de la Cion Imitativa, publicada pela editora Saar Bricken da Alemanha do ano de 2016. Professor Castor também publicou Os Paradoxos do Imaginário, a obra Os Labelintos do Poder, o Poder do Simbólico e os Modos de Subjetivação e as Encruzilhadas do Humanismo, a Subjetividade e Alteridade entre os Dilemas do Poder Ético, entre outros vários livros e artigos que o professor Castor tem publicado recentemente. A professora Adilson Feiler possui graduação em Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque e Teologia pelas Faculdades Jesuítas de Filosofia e Teologia da Fage e pela PUC do Paraná. A professora Adilson é mestre em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi pesquisador visitante na Georgetown University nos Estados Unidos e realizou o seu pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Adilson é professora atualmente no nosso PPG em Filosofia da Unicinos, membro do Conselho Acadêmico da Revista Estúdia Gilsoniana, do Comitê Científico da Manifesto Originália, Revista de Ensaios Teológicos, membro da equipe editorial da revista Philosophy Study, membro do Conselho Editorial da revista Intuixo e da London Journals Press. Além disso, Adilson é membro afiliado da Friedrich Nietzsche Society e do GT de Nietzsche Dampoff. Adilson é autor de duas obras importantes sobre Nietzsche, chamadas Nietzsche, sujeito moral e cultura cristã pela editora da PUC e Hegel e Nietzsche, a ética cristã concebida pelo amor e o destino, esta pela editora Unicinos. Como o professor Hernani Chaves não está conectado conosco, eu vou deixar para fazer a apresentação, ou melhor, o colega que fará a apresentação amanhã, ler a trajetória do professor Hernani junto à sua mesa na noite de amanhã. Então, assim, eu concedo a palavra primeiramente ao professor Castor Ruiz, que vai fazer a sua intervenção, lembrando aos colegas, estudantes, professores que estão nos acompanhando nessa nossa atividade virtual, que há um chat onde podem ser registradas perguntas e ao final nós abriremos um espaço para respondê-las, dialogarmos, debatermos. Então, muito obrigada e iniciamos as falas neste momento com o professor Castor. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Está compartilhada a tela? Sim? Sim. Boa noite a todo mundo. Então, agradecer o convite que o professor Adilson fez para participar nesta primeira conferência, deste evento. E como podem ver aí na tela compartilhada, o tema que eu me propus a compartilhar é a morte de Deus e a vida do capital, a transvaloração do homo econômico na pandemia. Inicialmente, até, eu gostaria que nós quase que fazemos um ato de memória. Aos 134 mil e já muitas centenas de brasileiros vítimas desta pandemia, são nomes, a maioria deles anônimos, permanecem anônimos, são um número abstrato, mas são vidas humanas que estão doendo muito no coração de mim. Já são milhões de pessoas que estão sendo atingidas pela dor. Então, eu colocaria de pano e fundo realmente o que aparece aí. Uma bandeira do Brasil em cima de uma cruz da morte, que é o que nos obriga a refletir hoje algumas das questões importantes deste evento histórico que nos toca sofrer e enfrentar. Inicialmente, vamos ver se eu consigo desculpen aí, vamos ver se eu consigo aqui agora pasar para os slides seguintes. Agora parece que por algum motivo os slides aqui começaram a trancar. Um segundo que vou descompartilhar e compartilhar de novo, por favor. Um segundo, vou iniciar aqui o compartilhamento do arquivo dos slides porque por algum motivo eles não abriram bem. Então, compartilho de novo. Muito bem. Então, acho que agora está compartilhado, não? Bem. Então, gostaria de iniciar por este aforismo de Nietzsche que já é um clássico também da reflexão sobre Nietzsche da Gaia Ciência. Nunca ouviram falar desse louco que acendia uma lanterna em pleno dia e desatava a correr pela praça pública gritando sem cessar procuro Deus. Como havia ali muitos daqueles que não acreditavam em Deus, seu grito provocou grande riso. Estava perdido, diziam. Será que se extraviou como uma criança? Perguntava o outro. Será que se escondeu? Tem medo de nós? Embarcou? Migrou? Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco se lançou no meio deles e trespassou-os com o olhar. Para onde foi Deus? Exclamou. É o que vou dizer. Nós o matamos. Vocês e eu. Nós todos somos uns assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte? Que fizemos quando desprendemos esta terra da corrente que ligava o sol? Para onde vai agora? Para onde vamos nós? Longe de todos os sois. Quando Nietzsche anunciou a morte de Deus, sabemos que ele estava pronosticando uma mudança radical na cultura dos valores. A cultura que estava morrendo era a das certezas absolutas, aquela que depositava a crença em que os valores tinham uma existência própria, uma espécie de dimensão natural ou transcendental dos valores, porque, nesse caso, o ser humano deveria viver se limitando a descobri-los e cumpri-los a modo de receitas. Não somos a geração que esvaziamos o mar e apagamos o horizonte, porque percebemos que os valores são nossa criação e nossa responsabilidade. Eu acentuo esses dois pontos. Ao retirar a fundamentação última dos valores, não fica um vazio niilista, mas a urgência de nossa responsabilidade por aquilo que criamos. Por isso, uma das várias e valiosas contribuições do pensamento de Nietzsche diz respeito ao sentido de transvaloração dos valores. Segundo o autor, temos que nos confrontar com os valores como criaturas feitas a nossa imagem e semelhança. Os valores não existem retirados em espaços metafísicos nem em entidades naturais transcendentais onde eles encontrariam para nosso conhecimento ou uso. Pelo contrário, os valores são nossa criação e insisto na ideia de nossa responsabilidade também. Bom, este princípio ético traz algumas consequências também éticas e antropológicas apontadas pelo próprio Nietzsche. primeiramente, afirmar a criação dos valores significa enunciar a potência criadora desses valores. O ser humano é o ser vivo que tem a potência de criar ou que Nietzsche denominou vontade de potência. Melhor, a potência constitutiva da condição humana contém em si a possibilidade, a potência de transvalorar todos os valores. Isso significa que nenhum dos valores que vivemos ou temos é inamovível. nenhum está ancorado em princípios substanciais que o tornam perene, pois é a nossa prática que vai valorizar ou desvalorizar os valores num determinado tempo e época. Deixa eu passar aqui o seguinte slide. Pois bem, um outro desdobramento importante da afirmação da potência da transvaloração advém de que ela nos torna estritamente responsável pelos valores que vivemos e praticamos. Ao termos a potência de criar os valores, adquirimos concomitantemente a responsabilidade por eles. Nós somos os únicos responsáveis dos valores que vivemos ou praticamos. Não podemos nos esconder atrás de pretensas crenças naturalistas, metafísicas ou trascendentais dos valores para delegar a responsabilidade última das práticas que vivemos. De várias formas, a pandemia que ainda estamos sofrendo trouxe à luz do debate público a problemática da naturalização dos valores do denominado homoeconômicos. Aqui que eu vou ir dirigindo um pouco com este pano de fundo e esta questão de Nietzsche, eu vou agora avançar a filosofia do homoeconômicos está ancorada nos princípios naturalistas do comportamento que consideram a natureza humana como naturalmente determinada por um conjunto de instintos que desembocam em comportamentos previsíveis. A concepção naturalista do homoeconômicos torna o comportamento humano previsível e programável. Esta que seria inclusive o escopo ou o marco do que a gente trabalha hoje como biopolítico. Uma espécie de contraposição à potência da transvaloração proposta por Nietzsche. As verdades naturalistas do homoeconômicos têm penetrado capilarmente nas instituições de nosso modelo cultural ao ponto de desenhar a possibilidade de um controle biopolítico dos comportamentos humanos. Uma espécie de dogma estruturante das técnicas governamentais contemporâneas. Interessa-nos perceber como a pandemia veio a desconstruir a suposta firmeza naturalista de alguns valores do homoeconômicos trazendo à luz a realidade da potência da transvaloração do ser humano e, consequentemente, a nossa responsabilidade pelos valores que construímos. Então, primeiramente, haveria que apontar um pouco a questão do homoeconômico. com esse pano de fundo das questões que Nietzsche nos colocou, eu entendo que agora devemos avançar para entender um pouco este momento presente, uma ontologia do nosso presente, quem é essa figura do homoeconômico e o que ela representa para a pandemia. Pois bem, o discurso do homoeconômico foi construído ao longo do último século dentro do que é a matriz do liberalismo econômico tradicional, porém, propõe algumas mudanças significativas do mesmo. Pensadores muito importantes e influentes das atuais políticas econômicas do mundo, como Milton Friedman, George Stigler, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Gary Becker, entre outros muitos, alguns deles premio Nobel de Economia, há que reforçar isso, construíram a filosofia do homoeconômico como matriz cultural e a utopía da vida, a utopía de vida da doutrina econômica do chamado neoliberalismo. Estes pensadores tiveram e têm uma influência decisiva sobre a maioria dos modelos econômicos e políticos implementados no planeta desde, como mínimo, os anos 70 até o presente. Ou seja, faz 50 anos que estaríamos un pouco avanzando con esta filosofía do homoeconômico. Isto é um pouco o que eu quero apresentar e nos confrontar con isto e relacionar con a pandemia. Muitos destes pensadores foram professores ou publicaram na Universidade de Chicago, Estados Unidos, onde se constituiu o principal foco irradiador desse pensamento do homoeconômico. Não por acaso, muitos dos ministros e gestores da economia em todo o mundo, incluindo muitos dos últimos ministros da economia do Brasil como atual ministro, se formaram nessa universidade e importaram a filosofia do homoeconômico como uma espécie de missão apostólica de salvação do mundo. Algo parecido a isso. Então, uma espécie de crença que essa filosofia do homoeconômico é uma salvadora um pouco do mundo. Cabe destacar que o termo homoeconômicos não somos nós que estamos inventando o termo. O termo é utilizado por estes autores para designar um modelo de ser humano que mercantiliza a vida em todas as suas dimensões e faz da vida uma empresa e viver um negócio, transformando o ideal de subjetivação no que eles denominam ser um empresário de si. Esse é o modelo. A filosofia do homoeconômico pretende legitimar suas práticas na fundamentação natural dos princípios. Este será o ponto no qual vamos tentar agora ver que princípios. A chegada da pandemia como um evento imprevisto despiu o discurso do homoeconômico da densa roupagem mediática que o globalizou como se fosse uma verdade natural. A pandemia mostrou a crua nudez de muitas das falácias do discurso do homoeconômico que foram ensinadas e até impostas como verdades naturais do modelo neoliberal de vida. Este evento pandêmico caiu como uma espécie de raio sobre alguns dos princípios naturalistas da estratégia biopolítica da gestão econômica da vida no planeta. De outro lado, a imprevisibilidade do evento pandêmico abre uma nova temporalidade. Eu diria que quase uma temporalidade quase messiânica na leitura benjaminiana em que de repente tudo que era sólido se desmancha no ar e rompe novas oportunidades para pensar outras formas de vida. O novo que sempre está por vir depende inicialmente da nossa capacidade de nos desfazer dos outros velhos que adedam a vida no planeta. Dentre os vários princípios naturalistas do homo econômico que a pandemia desconstruiu de modo vertido nosso, poderíamos destacar três. Primeiro, a redução da vida humana a valor econômico. Dois, a negação do público e do comum. E três, a exaltação do indivíduo como um valor absoluto reduzindo a alteridade do outro a uma lógica utilitarista do interesse próprio. Então, eu vou tentar os dois primeiros vou expor se ficar longo o terceiro deixo mas não sei como o Hernani agora parece que não vai fazer a exposição dependendo então poderia fazer também a exposição do terceiro ponto. Então, faria o terceiro ponto. Vamos lá. A redução então estes três aspectos que seriam verdades naturalistas naturalizadas do homem econômico é que a pandemia veio a fazer uma espécie de transvaloração ou seja colocou mostrou as falácias do seu naturalismo e consequentemente o que mostrou é que são valores construídos por nós por nossa cultura por nossa cultura economicista e que cabe a nós ressignificá-los a transvaloração então esse é o jogo que eu estou querendo mostrar nesta exposição. Muito bem a redução da vida à economia na filosofia do homo econômicos propõe que todas as dimensões da vida humana podem e devem ser traduzidas em valor econômico para este modelo de subjetivação do homo econômicos tudo o que fazemos na vida deve ser percebido como um investimento econômico para extrair rendimento a vida humana é compreendida pelo homo econômicos como um empreendimento econômico que deve rentabilizar cada uma das suas facetas na educação até nos afetos e nas amizades em todos os aspectos vitais a gente deveria operar como uma espécie de empresário econômico buscando sempre o rendimento todos eles devem ser entendidos como oportunidade de interesse negócio ou possibilidade de obter renda a lógica das relações humanas do homo econômicos é o cálculo utilitarista dos rendimentos a vida vale tanto quanto os benefícios ou rendimentos que dela podemos obter neste caso é conhecida só para ilustrar talvez a radicalidade desta proposta da mercantilização das capacidades humanas quando o próprio Hayek propõe no seu livro que o exemplo quando uma mãe está amamentando um filho ela pensa que está amamentando ou que está cuidando por carinho por amor mas ela não percebe que no fundo o que ela está fazendo no aleitamento materno no carinho é um investimento econômico no filho porque um filho bem cuidado bem amamentado bem educado ele vai conseguir progredir na vida vai ser mais vencedor que outro que não teve essas possibilidades logo na leitura desta filosofia do bom econômico qualquer afeto desde a mais tenra infância nada mais é que um investimento econômico numa futura renda desse indivíduo que se tornará um produtor de renda então vejam que a radicalidade da filosofia do bom econômico insisto a ideia de filosofia porque bom Hayek ele era filósofo sabe ele fazia filosofia da economia então não é e ele fez esse princípio muito bem o modelo da vida do homo econômico é ser um empresário de si essa expressão empresário de si é uma expressão que criada por este grupo que gerencia cada circunstância da sua vida como uma oportunidade de negócio o homo econômico aponta para a distopia isso que estou dizendo distopia da mercantilização total da vida tanto da vida humana quanto da vida do planeta tudo é suscetível de se tornar mercadoria negocio lucrativo pois só na forma de mercadoria a vida será melhor gerida na lógica do homo econômico estes princípios utilitaristas do homo econômico estão por trás das posturas negacionistas da pandemia de um conjunto de presidentes e governantes aqui vem um aspecto onde eu tento agora mostrar como uma coisa tem relação com a outra que afirma que a pandemia não é tão grave quanto o dano econômico que ocasionaria parar a produção e o comercio para se proteger do vírus a rigor a negação do perigo da pandemia para a vida das pessoas não é invocado por estes governantes com argumentos médicos ou epidemiológicos o argumento principal para negar a letalidade da pandemia é que ela pode ter um custo econômico superior ao valor das vidas que se perderão caso a atividade econômica pare a política negacionista destes governantes deriva de sua convicção quase religiosa dos princípios do homo econômico de que o valor da vida humana deve ser ponderado na equação de custos e benefícios segundo essa lógica a morte de um elevado número de pessoas se justifica moralmente pelo maior benefício que obteremos ao manter a economia funcionando a economia não pode parar esta máxima repetida exaustão como um mantra em muitos países espelha um dos princípios básicos do homo econômico qual seja o valor da vida humana é relativo ao seu rendimento e utilidade econômica a política negacionista da pandemia que até o momento presente alguns governantes continuam a pregar tem como presuposto filosófico os princípios do homo econômico de que a vida humana tem um valor relativo ao custo econômico de sua manutenção ou seja a vida humana vale tanto quanto o custo econômico dela existir caso a conservação de vidas humanas tenha um custo econômico superior a sua morte olha aí o gestor deverá entender que o sacrifício dessas vidas é o mal menor necessário para que outros vivam com melhor qualidade de vida isso é estes são pressupostos que legitimam o que denominamos de tanato política ou necropolítica ou política de morte do homo econômico como uma política eficiente de resultados a biopolítica da gestão produtiva da vida própria do neoliberalismo tornou-se de modo inescrupuloso numa tanato política legitimada pelo princípio dos resultados econômicos neste ponto a transvaloração dos valores naturalistas que a pandemia provocou neste ponto agora do homo econômico revelou as vergonhas eu diria mais imorais contidas no discurso do homo econômico ao propor muitos dos seus pregadores o sacrifício calculado de milhares de vidas humanas para que o produto interior bruto PIB não diminua a pandemia mostrou transvalorando exatamente como a filosofia do homo econômico coloca a vida humana a serviço da economia ou seja da lucratividade dos negócios e não ao contrário legitimando inclusive a tanato política como uma gestão eficiente de recursos humanos concomitantemente a pandemia além de escancarar a hipocrisia moral contida nos argumentos no econômicos curiosamente e paradoxalmente vem mostrando a inutilidade desses princípios economicistas perante o avanço inexorável da contaminação em grande escala e do crescimento geométrico das mortes em todos aqueles países e regiões que adotaram o negacionismo como princípio e a economia como fim em si mesma na prática muitos desses governantes como o próprio Boris Johnson primeiro-ministro de Inglaterra tiveram que recuar de sua pregação quando eles mesmos foram internados em estado grave de coronavírus e o paradoxal deste argumento é que além de mostrar essa 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 digamos aspecto moral de que a vida é um elemento que está a serviço da economia mostrou a ineficiência porque a maioria dos países onde o PIB caiu mais são países onde tiveram políticas negacionistas mais intensas no caso dos Estados Unidos o próprio Brasil e a Suécia a Suécia curiosamente que agora não é o caso aqui fazer o debate que também teve política negacionista por outros motivos porque considerava que tinha um plano de um sistema de saúde público bom os resultados econômicos são muito muito piores que os da Finlândia Dinamarca Noruega os países do alrededor proporcionalmente mas avançamos ao segundo ponto o segundo ponto que a a a pandemia veio a transvalorar e a mostrar exatamente a crítica que seria a naturalização do privado e a negação do comum a filosofia do comum econômicos considera que a dimensão da vida pública da vida humana assim como suas formas comunitárias de organização são uma invenção ideológica das ideologias comunitaristas socialistas sei lá então elas estas no caso a dimensão pública e as formas comunitárias seriam ineficientes na gestão e seriam um lastro econômico deficitário por fim tanto a dimensão pública quanto o comum são considerados pela filosofia do homem econômico uma aberração antinatural da economia e das relações sociais a filosofia do homem econômico pensa que por exemplo a saúde a educação alimentação até a água não pode ser considerados direitos humanos ou direitos fundamentais estes aspectos como todos os demais da vida humana são mercadorias e devem entrar na lógica do mercado e ser administrados pela racionalidade do lucro que permitirá uma melhor gestão evitando o desperdício de dinheiro público na racionalidade do homem econômico há que privatizar todas as formas comunitárias assim como todo o que for público deve ser desmontado e reduzido na sua mínima expressão deixando a iniciativa privada a gestão de tudo o homem o homem econômico tem uma fé cega na capacidade natural do indivíduo como empreendedor que gera riqueza para todos e na motivação individual do interesse próprio como com sua consequente aspiração a maximizar o lucro como motores naturais para impulsionar e gerenciar com eficiência todas as esferas da vida pública e social nada deve impedir a expansão do interesse próprio e de dentro o homem econômico esse é o princípio para o homem econômico a verdadeira liberdade é a liberdade de negócios como dizemos para o homem econômico a saúde não é um direito sino uma mercadoria por isso a gestão da saúde deve obedecer a lógica do mercado quem puder pagar terá os benefícios e quem não puder pagar não tem por que ter direito aquilo que não é capaz de conseguir por si mesmo esse é o princípio da filosofia do homem econômico a saúde é um desses âmbitos da vida humana que para o homem econômico deve estar exclusivamente regido pela lógica do interesse particular do mercado da oferta e da demanda sendo entregue a iniciativa privada segundo essa lógica cada um deve cuidar da sua saúde como um investimento em si mesmo e portanto deve investir em um plano de saúde pois bem aqui temos um outro ponto importante a pandemia caiu como um raio sobre estes axiomas supostamente naturalistas do homem econômico vou mostrar por que a pandemia mostrou a ineficácia da iniciativa privada para enfrentar de forma global eficiente e em ampla escala um problema de saúde pública está abrangente esse é o caso algumas minorias privilegiadas que têm seus bons planos de saúde sentem-se protegidas individualmente enquanto pensam que o abandono daqueles que não podem pagar a saúde é uma consequência natural da livre concorrência que não devemos impedir mas essa atitude egoísta também mostra a ignorância de quanto o individualismo é ineficaz perante a pandemia não é suficiente que alguns tenham plano de saúde a pandemia atinge a todos como coletividade e comunidade humana por isso enquanto não sejamos capazes de enfrentar de modo coletivo seremos impotentes e incompetentes para um enfrentamento eficiente da pandemia a pandemia está mostrando que a única maneira de enfrentarmos problemas e desafios globais é de forma coletiva para tanto só um bom serviço de saúde pode conseguir frear em grande escala os efeitos da pandemia e aqui temos que fazer um registro um reforço de que o Brasil mesmo com limitações graças a que tem um SUS que penetra capilarmente até os bairros mais recónditos que tem um posto de saúde que tem uma UPA que tem graças a que tem um sistema de vacinação na escala estendido sistema público e gratuito graças a isso esses 134 mil mortos não são 400 mil ou 500 mil se não tivéssemos isso provavelmente o número de mortos entre nós seria incontável então é importante levar em conta que mesmo com muitas das carencias que enfrenta deliberadas o sistema público de saúde graças a que ele existe graças a isso a pandemia está conseguindo ter um certo enfrentamento coletivo este é o ponto que por isso resulta paradoxal ver como de repente muitos líderes mundiais do neoliberalismo se tornaram grandes defensores do sistema público de saúde a começar pelo Brasil aqui eu acho que temos que lembrar muito o primeiro ministro Mandetta do Brasil que saiu e ficou para nós como grande defensor do sul e de fato ele se tornou porque ele viu uma pessoa que digamos como mínimo tinha uma certa honestidade intelectual e viu que a pandemia só se enfrentava reforçando mas pessoal Mandetta nas suas convicções pessoais ele era não sei se continua ou não mas ele era um representante e tinha uma missão exclusiva de propiciar e potenciar o sistema privado de saúde das empresas privadas os planos de saúde e ir esvaziando o sul para as minorias mais 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 carentes esse era o objetivo quando chegou a pandemia o próprio ministro Mandetta entendeu a pandemia é outra coisa aqui temos que salvar o público como o único instrumento que nós temos por conta disso ele foi defenestrado da maneira mas fazemos o registro para entendermos como estes argumentos eles argumentos filosóficos eles têm digamos assim elementos muito atuais em nossa própria conjuntura política muitos governos neoliberais que pretendiam simplesmente esvaziar ou até acabar com o sistema público de saúde por considerar uma aberração ideológica estão sendo obrigados pela pandemia a reforçar o sistema público de saúde como a única melhor alternativa possível para evitar a tragédia monumental de mortes em grande escala talvez um dos exemplos mais paradoxais impostos pela pandemia como lição moral e política seja o momento em que o primeiro ministro da Inglaterra Boris Johnson saiu recuperado do hospital público e agradecendo ao sistema público de saúde que ele salvou a vida e elogiou a importância do sistema público de saúde nestes momentos talvez aqui eu acrescento faltou complementar que várias das enfermeiras que ele atenderam eram estrangeiras já que ele que tem uma política para expulsão compulsória de estrangeiros também teria que perceber esse lado mas agora não é o caso aqui mas curiosamente ainda reforzando esta questão a Inglaterra é um dos países o governo inglês neste caso de Boris Johnson que realmente tinha uma convicção neoliberal de que haveria que privatizar diversos aspectos entre eles a saúde agora não esse aspecto na Inglaterra particularmente está sendo muito assim digamos reforçado o sistema público de saúde como única ferramenta coletiva comunitária que nós temos para enfrentar um problema que é coletivo comunitário isto que a pandemia está mostrando em relação ao axioma do homo econômico de repente na pandemia irrompeu imprevisivelmente a importância do público do comum como a única ou a melhor alternativa para enfrentarmos esta ameaça global concomitantemente vemos como os principais apóstolos vamos chamar assim do homo econômicos abandonam suas crenças automáticas neoliberais e adotam como única solução possível em tempos de pandemia o reforço do serviço público de saúde e as formas comunitárias de enfrentar a pandemia mas ainda ainda neste mesmo argumento da naturalização do privado da negação do comum como a transvaloração disso que a pandemia está provocando eu colocaria um outro argumento importante a pandemia também mostrou as falácias de outros dogmas econômicos da doutrina do homo econômico quando observamos que os líderes neoliberais do mundo optaram por injetar dinheiro público em grandes quantidades como nunca antes na história da humanidade para reforçar no caso as próprias condições ou seja na época de pandemia como em outras grandes crises se afirma deixa um pouco passar um pouco aqui a frente esta parte aí então os governos neoliberais que são totalmente contrários às políticas sociais as políticas sociais eles pensam que tem que ser feita por entidades de caridade são coisas particulares de entidades de caridade a política pública não tem que ter política social pública então nesse sentido porque consideram que uma negação dos princípios fundadores da livre iniciativa em tempos de pandemia decidiram inclusive implementar uma espécie de renda universal mínima isto que chama muita atenção para todos os que não conseguem sequer ter o mínimo para sustentar nos tempos da pandemia a renda mínima universal é uma das reivindicações mais importantes das últimas décadas proposta pelos movimentos sociais como alternativa solidária contra a exclusão social olha aí até agora era considerada uma iniciativa de carácter socialista é inaceitável para os princípios neoliberais mais uma vez a pandemia não só está desprendendo o homem econômico das suas roupagens falaciosas sino que está mostrando transvalorando os seus próprios princípios e mostrando a viabilidade de alternativas políticas de caráter solidário quando há vontade política de fazê-lo então deixo isso aí porque essa é uma questão que agora no Brasil também este é um tema da renda mais solidária que aqui também se transformou em uma espécie de elemento eleitoreiro que é o que também está abrindo esse debate mas em princípio essa é uma outra questão veja o último ponto daria tempo para desenvolver o último ponto cinco minutos dá tempo? Sim, Castor Muito bem então o último ponto que eu apresento como aspecto em que a transvaloração se apresenta de um naturalismo a pandemia trouxe para o homo econômico para a filosofia econômico estaria na naturalização do individualismo e a negação do diferente este terceiro aspecto está evidenciando o falacioso do axioma do homo econômico de que o indivíduo tem um valor absoluto sendo a relação com o outro um mero desdobramento utilitário do interesse individual este princípio antropológico que é muito importante no qual a filosofia econômica não se sustenta então esse é um princípio de antropologia filosófica muito bem construído nestes pensadores nas obras deles vocês podem ler esse princípio que vem desde os tempos do século 17 que só se mantém essa ideia do individualismo tem solidificado a cultura do individualismo como sendo um modo natural de existirmos no atual momento a pandemia neste caso também transvalorou desconstruiu muitas das falácias do suposto individualismo natural do homo econômico porque primeiramente a pandemia está nos indicando que somos absolutamente interdependentes uns dos outros a atitude individual tem uma imediata repercussão nos outros isso que a pandemia está nos mostrando nestes tempos de pandemia vivemos eu diria a mais capilar interdependência na escala planetária que jamais se experimentou na história da humanidade olha este aspecto até eu gostaria de sinalizar em dois pontos que eu vou querer dizer porque até digamos enquanto somos a geração humana onde exatamente essa interdependência planetária estamos vivendo de forma mais quase instantânea coetânea e espacial poderíamos dizer que a pandemia neste caso nos mostrou que a fraternidade é muito mais que um ideal ético é uma dimensão antropológica através da qual estamos inexoravelmente interligados uns com os outros esta interdependência tem muitas fases primeira mostra que são estéreis as atitudes individualistas como solução egocêntrica para um problema global de grandes dimensões ninguém consegue solucionar o problema da pandemia para si mesmo nem por si mesmo só é possível enfrentarmos a pandemia de forma coletiva com atitudes coletivas e de modo comunitário a dimensão comunitária é essencial para conseguirmos enfrentar problemas globais de grande magnitude como a atual pandemia o individualismo neste caso fica transvalorado desmascarado pela pandemia como uma falácia cultural estéril diria eu e pensemos se além da pandemia pensamos as grandes questões que se propõem para o século XXI como tema da ecologia a contaminação em grande escala de tudo desde a camada de ozônio até os plásticos até vejam como quer dizer há uma dimensão de interconexão interdependência e na atitude também um segundo aspecto da radical interdependência que temos uns dos outros aparecem as consequências imediatas em grande escala dos meus atos pessoais um acontecimento ocorrido em uma remota região central da China que provavelmente muitos de nós nunca ouviu falar antes de Wuhan lá no meu que é que provavelmente um século atrás não teria provocado o que se lá em absoluto em poucos meses colocou o planeta inteiro numa crise sem precedentes de igual forma a minha atitude pessoal em relação à pandemia não me afeta só a mim pois o que eu fizer pode ou não contribuir para contaminar a muitos outros e talvez levá-los até a morte a pandemia espelha nossa interdependência radical de seres humanos cuja existência nestas circunstâncias depende muito da atitude que outros tomem sobre si mesmo a máxima da pandemia cuide de si para melhor cuidar dos outros é a inversão a transvaloração mais radical do dogma naturalizado homo-econômicos cuide de si aproveitando-se dos outros esta é a máxima que aliás é considerada desde o século XVII desde Hobbes desde Hobbes é considerado um instinto natural do ser humano é inevitável o ser humano é naturalmente egoísta é naturalmente interesseiro então o que temos que fazer é colocar esse interesse esse egoísmo natural digamos gerenciá-lo coletivamente é o que fizeram Adam Smith David Ricardo com a ideia do mercado como um equilíbrio de egoísmos pois bem aqui temos outra situação aqui temos outra questão isto é o que estou querendo dizer como como esse suposto naturalismo de valores para escondermos as práticas diante desse naturalismo não deixa de ser outra coisa que nossa própria criação somos responsáveis por aquilo que criamos se nós criamos o individualismo a cultura individualista na qual estamos mergulhados temos que ter primeira capacidade de ver de transvalorar isso como um valor construído por nós para possibilitar outro modo de ser pois bem na pandemia ninguém pode tirar pensar em tirar vantagem própria só cuidando de si pois cada um de nós depende muito do comportamento dos outros a pandemia evidenciou o princípio da responsabilidade coletiva que todos temos em relação aos demais a pandemia está colocando em crise nosso modelo civilizatório eu diria isso mais por isso talvez seja uma raras oportunidades que a humanidade recebeu raras oportunidades que a humanidade recebeu para pensarmos a necessidade de modificar estrutural e culturalmente o atual modelo de um capitalismo predador e egocêntrico todo aponta que se não formos capazes de modificar em curto prazo este modelo sustentável de utilitarismo tanato político da vida estão por vir novas e grandes crises não sei se pandemias mas talvez de caráter ecológico que talvez nem consigamos dar resposta tão eficiente como a que estamos e olha que está sendo duro e difícil olha que estamos cansados olha que já vamos quase um ano parece que isto não termina nunca parece que mas estamos convencidos de que aqui a uns meses a gente vai conseguir superar mas se nós insistirmos neste modelo que nós estamos tendo agora este outro aspecto de depredação natural da vida no qual os vírus circulam de tal maneira é provável que assistamos a outro tipo de crise que não sei se vamos ter tanta capacidade de enfrentar estamos esperando um tempo único um tempo oportuno o cairós diria eu para implementar transformações radicais na nossa forma de vida é um tempo de reciclar os odes velhos que negam o valor da vida e pensar a responsabilidade coletiva das nossas formas de vida obrigado eu terminaria por aqui um abraço ouvimos então o professor Castor Ruiz a quem nós agradecemos pela compreensão pela apreensão e reflexão de ideias tão potentes em Nietzsche que ele faz de uma maneira autoral tão interessante então obrigada Castor gostaria de registrar aos colegas aos professores amigos que estão chegando chegaram a pouco tempo no nosso link da nossa atividade que nós estamos com um problema bastante grande de conexão e por isso alguns estão com dificuldade de acessar a sala mas nós gostaríamos de destacar que o encontro ele está sendo gravado o link vai ser disponibilizado para que possam assistir na íntegra a fala do professor Castor gostaríamos de destacar também então para quem chegou a pouco que o professor Hernani Chaves da Universidade Federal do Pará fará sua participação amanhã certo e não mais na noite de hoje outro alerta que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra para o professor Adilson Feiler é de que nós temos um chat no qual estão sendo registradas perguntas nós já temos algumas colocadas e mais tarde quando o professor Adilson Feiler fizer a sua acabar a sua intervenção nós vamos abrir um espaço de intervenção de discussão coletiva né e de reflexão certo então bem-vindos aqueles que estão chegando um pouquinho depois aqui na nossa atividade registrando sempre a parceria Unisinos Universidade Federal de Pelotas nossos amigos companheiros de lá que sempre nos proporcionam esses momentos de diálogo né com quem nós temos essa acolhida bastante grande que bom bem-vindos a todos e todas e com isso eu passo a palavra ao professor Adilson Feiler a quem eu apresentei no início da nossa conversa e então por gentileza Adilson faça uso da palavra e apresente as suas ideias Castor muito obrigada Boa noite eu quero agradecer as gentis palavras que a professora Márcia dirigiu a mim e a sua apresentação e queria saudar também o professor Castor meu colega e que nos brindou com essa tão inspiradora exposição eu estava tentando aqui fazer a minha exposição aqui só que infelizmente não estou conseguindo eu tinha alguns slides preparados para poder fazer a apresentação mas o meu não está não está permitindo a minha a minha apresentação aí eu não sei como que poderia não sei se alguns que estão aqui dando assessoramento técnico poderia nos ajudar não sei oi professor tudo bem oi tudo bem o senhor está tendo acesso ao compartilhamento de tela sim eu tenho aqui esse abrir só que ele não aparece aquela setinha abaixo né ela não não me dá acesso aos documentos que eu comumente nas aulas uso o senhor está com a apresentação já aberta no seu computador eu tenho que abrir ela isso o senhor abre ela deixa aberta para compartilhamento de tela ah ok então é um outro procedimento que eu não faço quando tenho aula diferente tá eu vou abrir ele agora perfeito abri então ah então eu faço isso ok o senhor vai na platinha compartilha sua área de trabalho ou direto a sua tela da apresentação ele não está aparecendo de novo ó se cliquei na setinha não aparece não aparece não aparece a opção né pode ser estabilidade no Teams mesmo porque hoje realmente ele está com exato será que eu posso mandar para você e você pode fazer a apresentação eu acho que o ideal seria mandar para algum professor porque eu estou cuidando das câmeras colocando vocês ao vivo então eu não posso compartilhar a minha área de trabalho eu vou mandar para você Márcia você pode fazer a apresentação para mim então o microfone Márcia o microfone tu vai mandar por e-mail Adilson pelo e-mail pode ser pode pode então tá só um instantinho aqui que eu estou verificando só um instante é a 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 por por enquanto não chegou ainda manda para o castor também já enviei Márcia agora agora chegou tá se quiseres enviar para mim também eu estou aqui posso passar a Maura também tá recebeu Márcia recebi vamos ver aqui só um instantinho por favor certo Professora, pode colocar em modo de apresentação? Ah, sim, sim. Apresentação. Perfeito. Muito bem. Então, a minha apresentação tem como título, como aparece aí, Reflexões em Tiana sobre a Filosofia como Forma de Pandemia. Pode passar. Pode passar, Márcia, por favor. Não deu certo aqui? Não está passando? Não passou ainda. A senhora habilitou a edição ali em cima? Só um pouquinho, peraí. Não sei se está... Ah, tá, habilitar a edição, tá, Chico. Agora sim. Agora desapareceu. Agora faço de novo, por favor. De novo, eu faço de novo. Desculpa aí, gente. Peraí, vai dar certo. Vai dar certo. Deu agora? Ainda não. Não? Só um minutinho. E agora? Agora sim. Agora deu. Agora deu. Tá bom. Isso, perfeito. Agora, isso, perfeito. Tá bom. Então, eventos grandes que marcam a humanidade constituem etapas do ciclo do retorno. E cada etapa alavanca o jogo marcado pela oposição e resistência de onde surgem as forças promotoras da redenção. A humanidade hoje vive, pela pandemia, o novo ciclo do retorno com esse grande evento poderia servir como mais um antídoto redentor da humanidade em consonância a uma espécie de uma dança rítmica que alavanque a grande saúde. E, diante desse gigantesco evento pandêmico, a humanidade sofre um ataque frontal incindindo com agressividade contra suas frágeis seguranças. Com o vento íngreme, caminhada invernal e cume e íngreme, a pandemia abala a vida em todas as suas dimensões, seja a dimensão biológica, como a dimensão política, econômica, social e espiritual. E a vida compreendida organicamente, ela sofre falência em sua capacidade de respiração. Por quê? Já que todos os poros pelos quais o ar é comunicado passam a sofrer obstrução e, com isso, a força é neutralizada, pois não há fruição para a recepção da vitalidade, nem descarga para que a força interna se externalize como criação. Pode passar. Politicamente, a vida sofre com a pandemia um ataque em sua estrutura gerencial, pois não se investe em uma cultura global e sim na loucura política nacional. Ou seja, um Estado que, ao invés de pensar em si, deveria pensar na cultura, uma cultura que favoreça a força, como consequência desse Estado autocentrado, num autoritarismo decadente, Esse grande evento pandêmico ocasiona empobrecimento, já que as forças criadoras são inibidas e, com isso, sem produção não há riquezas, cuja falta venha a se fazer sentir de maneira toda especial na cultura. Pode passar. O ataque pandêmico afeta a vida em sua dimensão social, já que a prática do isolamento é sentida como solidão e, esta última, como fuga da realidade. Mesmo que compulsório, o isolamento social poderia servir como desencadeamento do grande encontro consigo mesmo, pela capacidade de autoafirmação. Esta impossibilidade do esforço de afirmação de si mesmo, pela pandemia, implica, por isso, por fim, no esvaziamento espiritual e, consequente, negação na afirmação de espíritos livres, aqueles que seriam capazes de se superarem enquanto tipos psicológicos afirmativos. E, diante de todos os efeitos que a pandemia traz para a vida, ameaçando-a na sua capacidade de afirmação e criação, nós somos levados a investir nos meandros da fisiologia de Nietzsche, para nela encontrar pista que nos auxilia a pensar formas concretas de superação. Pode passar. Apresentamos um itinerário, portanto, que se dá em três momentos. No primeiro momento, nós refletimos sobre o sentido que as forças ocupam no pensamento Nietzscheano. Forças que são o resultado do jogo entre oposição e resistência. E como, pelo cultivo dessas forças, se institua um antídoto capaz de superar a doença para alcançar a saúde. E nós intitulamos, portanto, esse primeiro movimento, a fisiologia da força, como superação da doença. Na sequência, nós adentramos na teoria nietzscheana das forças para mostrar que, pela afirmação da luta, o que implica em sofrimento, queda e caos, se é capaz de alcançar a saúde. E esse movimento nós intitulamos como da queda à elevação, a genealogia da grande saúde. E, finalmente, mostramos que a afirmação da vida, pela afirmação da grande saúde, é governada por ciclos eternos do retorno, que perfazem a leveza de uma dança rítmica. E, desse modo, todos os grandes eventos vividos o serão novamente, em um número interminável de vezes. Logo, a afirmação da vida pela superação das oposições se dá pela docilidade a cada grande evento do retorno, o movimento em plenitude, não com amargura diante do peso mais pesado, mas com júbilo e dança, tornando a gravidade do grande peso leveza e afirmação. Contudo, esse rompimento do peso e leveza só é possível a partir do rompimento do rebanho e cultivo da solidão. Não aqui, quero dizer, uma solidão individualista, tal como o professor Castor apresentou lá na sua fala. Não uma solidão, portanto, apática, acéfala, mas cultivadora de si mesmo, portanto criadora. Intitulamos, portanto, esse movimento, a afirmação do ciclo do retorno como redenção. Durante, portanto, esse itinerário, nós apresentamos alguns elementos centrais da concepção nitiana das forças, a fim de compor um cenário que possibilite responder aos desafios atinentes ao contexto da pandemia. Aqui, pode passar, Márcia, temos um aforismo nitiano, nesse próximo slide. Nós temos aí o título, o primeiro movimento, a fisiologia da força como superação da doença, e aqui nós temos um excerto. Volta, Márcia, o excerto da genealogia da moral, na segunda dissertação, o aforismo 24, e diz o seguinte, seria preciso uma outra espécie de espíritos, diferentes daqueles prováveis desse tempo, espíritos fortalecidos por guerras e vitórias, para os quais a conquista, o perigo e a dor se tornaram até mesmo necessidade, própria de uma grande saúde. Seria preciso, em suma, essa grande saúde. Ele virá o homem redentor do grande amor e do grande desprezo, o espírito criador, cuja força impulsora afastará sempre toda a transcendência e toda a insignificância. E aqui, então, passa, Márcia, o slide seguinte, nós temos uma carta de Nietzsche, endereçada a Carl von Gessdorf, de 2 de março de 1873, em que Nietzsche vai falar do papel do filósofo como médico da cultura. Ele anuncia, portanto, um projeto de um ensaio futuro, e aqui ele diz o seguinte, Meu escrito cresce e se forma de uma peça lateral, de um nascimento. O título talvez será o filósofo como médico da cultura. A filosofia inteira de Nietzsche consiste numa concepção de forças, essas forças que a todo instante buscam assenhorar-se, afirmando-se frente às demais num jogo eterno de luta. E é dessa luta que a vida poderia ser sustentada. Assim, enquanto houver força, a vida, caso contrário, a morte e inanição. Interessante notar que o contexto em que Nietzsche apresenta essas concepções de força é um contexto de fraqueza, doença, degeneressência fisiológica, o que implica em uma consequência decadência cultural. O próprio exercício do filosofar é apresentado pelo filósofo como uma forma concreta de manifestação de força contra a fraqueza, o que remonta já a pensamentos fisiológicos da antiguidade, como o de Sócrates, por exemplo. Todo cuidado que se deve prestar para com a saúde física se revela como um exercício próprio daqueles que se demonstram sábios. Diante desse quadro de pandemia degeneracente em que a vida se anula, o filósofo alemão é impulsionado a apresentar um movimento de elevação destas forças, que é a condição necessária para a afirmação da vida. Nesse sentido, em se tratando da realidade, da potenciação das forças, a dimensão fisiológica é o elemento central da filosofia de Nietzsche. Nessa concepção fisiológica organicista, como a de Nietzsche, o grande obstáculo a ser enfrentado reside na insistência de se instaurar pressupostos próprios de modelos fisiológicos metafísicos. Contudo, é curioso o fato de que como se pode refletir filosoficamente afastando-se de todo e qualquer pressuposto. No caso de Nietzsche, talvez o único pressuposto possível é a realidade de que o movimento, caracterizado pelo jogo entre oposição e resistência, permeia a vida em sua totalidade. Por isso, a cada instante, novos desafios se desenham, fazendo com que um quântum de resistência se desprenda num processo sucessivo e infintável. A configuração das forças que se depreendem dessa sucessiva luta se dá em um contexto de uma forma hierárquica. Entre subjugados e subjugadores, contudo, os que hoje são subjugados, amanhã poderão não ser e vice-versa. Por favor, a seguinte lâmina. A ordem é buscar continuamente o assenhoramento. Pelo atingir de pontos sempre mais culminantes de potência. Enquanto houver obstáculos a serem superados, haverá necessidade de se opor resistência, portanto, à força, num processo que é infindável. Caso contrário, sem obstáculos, não há resistência. E, consequente, e consequentemente, melhor dizendo, não há força. Em última análise, é a força o que move a vida e o que a sustenta. Força é vida. Por essa razão, a vida é mantida com as forças que lhe correspondem na medida em que for imune a saber a doença e gozar de saúde. Próximo slide. Por mais paradoxal que possa parecer para que a saúde seja uma realidade viável, é preciso que toda a sorte de dificuldades, como caminhos íngremes, gelo, ar cortante e invernal, sejam experimentados em sua mais pura integralidade. E, dessa experiência, um conjunto de anticorpos são ativados para a manutenção da vida em sua forma saudável. Pelo contrário, quando tudo respira paz, harmonia e tranquilidade, não se tem como ativar esses anticorpos, pois nenhuma oposição é experimentada. O resultado disto não é outro, senão comodismo, desistência de lutar, conformismo, passividade e cansaço da vida. Ora, quando se cansa da vida, nenhuma perspectiva a mais é possível. As forças se estagnam e todo e qualquer desejo ou vontade são inibidos. Nietzsche viveu grandes eventos de estagnação das forças, pelo excesso de confiança na razão moderna, o substitutivo da fé cristã, ou seja, a versão ateia da religião. Quando a causalidade racional se arroga o direito a explicitar todos os fenômenos, tudo se mecaniza e, consequentemente, as forças anímicas são suprimidas. Portanto, esse grande evento de decadências das forças traz como consequência necessária um descrédito em si mesmo e suas disposições orgânicas e fisiológicas para colocá-las em um governo da razão técnico-científica, a fé na ciência. Esse fenômeno, o filósofo alemão constatou em todo o seu território nacional, o que incitou toda a sua luta contra a modernidade, como responsável por todo esse movimento decadencial. Uma decadência física que se faz sentir numa decadência cultural. As consequências decadenciais que, ora, se vive pela pandemia perpassam a fisiologia com marcas na cultura. Ou seja, a doença gerada pela pandemia cria incerteza, desânimo, sentimento de incapacidade, sintomas típicos da estagnação das forças. Quando, pelo contrário, poderia atuar como estimulante, promotor das forças, daquele jogo marcado pela oposição e resistência, para tanto, o diferencial está na forma, na disposição, melhor dizendo, como que cada um se coloca diante do fato. Se for de maneira resignada, a força se esvai e a doença impera. Agora, se for de forma afirmativa, a força se estabelece e a saúde se eleva. Logo, a saúde pode ser grande e efetiva na medida em que o fato é acolhido e afirmado. E não qualquer fato, mas o fato mais duro e desafiador. E aí, uma provocação. Em que medida a vivência da fraqueza fisiológica, da dor e da enfermidade, como elementos que se compõem o fato, são capazes de estimular as forças para se gozar de uma grande saúde? E aqui, então, passo para o segundo movimento desta fala. Pode passar, Márcia, a lâmina. Pode passar, Márcia. Não passou, Adilson? Não passou. Não? Agora sim. Obrigado. Passou? Tá. Agora sim. Então, o segundo movimento tem o título da queda e elevação à genealogia da grande saúde. E aqui, então, começo com um inserto de uma carta de Nietzsche Carl von Gersdorf de 26 de julho de 1875. Aqui o Nietzsche revela um pouco daquilo que ele sentiu e que não foi nada fácil, nada agradável. O estômago tornou-se indomável. Dores de cabeça, dias a fio do pior tipo, vômitos extensos sem ter comido qualquer coisa. Ou seja, a máquina parecia dilacerar-se e não nego que algumas vezes desejei que isso acontecesse. Pois bem, um dos grandes obstáculos que Nietzsche teve que enfrentar a maior parte de sua vida foi com sua saúde. Desde muito jovem, talvez quando, a partir de uma queda de cavalo sofrida durante seu período de serviço militar, passou a continuamente sofrer de inúmeras penas. A enfermidade sofrida pelo filósofo alemão se manifestou através de fortes dores no estômago, de dores de cabeça, enxaquecas, dificuldades na visão, náuseas, indisposições e daí por diante. Tudo isso por dias e até semanas. Testemunho disso são as suas inúmeras correspondências, relatando o seu estado de saúde como essa que nós acabamos de testemunhar. Nietzsche sente que sua saúde física vai diminuindo pouco a pouco, diante disso vai seguindo adiante, contudo, tendo que se adaptar a ambientes que lhe sejam favoráveis. Como testemunha sua contínua mudança de endereço, procurando um ambiente e um clima que se adapte a sua frágil saúde, bem como a sua aposentadoria compulsória do cargo de professor na Universidade de Basileia. Não raro, tal como testemunha São Longo e Pistolário, o filósofo teve que interromper seus textos para poder se aliviar de suas terríveis dores as mais variadas possíveis. Seguimos, Márcia, a próxima. Curiosamente, à medida que a saúde diminui e a enfermidade aumenta, tal como testemunha pelo fragmento de sua carta à mãe, datado de 1887, ano de início da redação de sua obra-prima para a genealogia da moral, tanto mais o filósofo vai avançando em profundidade em sua reflexão. Esse é um aspecto bastante paradoxal que gostaria de marcar. Assim, se por um lado Nietzsche tem sua saúde fisiológica cada vez mais abalada, por outro, cada vez mais cresce em saúde produtiva. Assim, podemos ver que as duras penas que o filósofo de Naumbur tem que enfrentar, náuseas, insônias, como resultado de dores terríveis, alavanca uma saúde de pensamento, de clarividência, profundidade, e perspicácias em suas análises. A sua grande doença lhe desencadeia uma grande saúde. Dá a impressão que quanto mais Nietzsche sofre fisiologicamente, tanto mais produz fisiologicamente e filosoficamente. A próxima lâmina. A cada queda que sofre como resultado de sua enfermidade, sucede um reerguimento em termos de saúde e de pensamento. Em outras palavras, o criar em Nietzsche está diretamente associado à experiência da dor e do sofrimento. Quanto mais ele sofre oposições oriundas em sua debilidade fisiológica, tanto mais goza de resistência oriunda de sua força de superação em termos de pensamento. E é justamente neste 1887, com o contínuo agravamento de seu quadro de saúde, que Nietzsche vai estabelecer as bases que orientam a origem e o princípio de todas as concepções de moral, o grande mal e doença da cultura. A experiência interna, com suas inúmeras dores, alavanca a potência, a sua capacidade de enxergar a origem da moral. Como ela atua na vida degenerando. O próprio filósofo, portanto, testemunha isso. Seguimos, então, a apresentação, Márcia. Que é condição necessária para a grande saúde mergulho no caos pelo enfrentamento mediante a colhida jubilosa da grande dor, pena e sofrimento, interpondo, assim, uma carga redobrada de resistência. Tal como Nietzsche vive toda essa pena de maneira individual e lhe enseja em seus escritos a cada um assumir o peso mais pesado que é a condição necessária para a sua superação. Assim, todo o sentimento de desprezo, de dor, de pena, de angústia, alavanca o desejo, a vontade do grande sim, da afirmação como um estado pleno e culminante que penetra todas as vísceras, as veias e poros insuflando o grande ar do meio-dia. Nietzsche concebe a diminuição da saúde como desejo de aumento da mesma. Portanto, quanto menor a força fisiológica que padece dor, maior a força de vontade que quer e deseja saúde. Mas não qualquer saúde, sim, a grande saúde, aquela capaz de realizar a redenção pela superação de tudo que interpõe obstáculos e dificuldades. Com essa experiência pessoal, Nietzsche identifica a importância que ocupa o desprezar a dor e a provação no contexto das forças, propulsoras, portanto, de uma grande saúde. Não que essa experiência de privações deva ser elegida como algo que se busque, ao modo pregado pela tradição assética, mas como algo com o qual, sem que se busque, simplesmente se apresenta de cada um. Esse que é o ponto. Se apresenta, nós não buscamos, está aí, é o fato. Nós enfrentamos, acolhemos. Pode passar a seguinte. Então, nesse apresentar-se do sofrimento como fato, cabe o grande sim pelo exercício de afirmação. Por isso, se afirma aquilo que se experimenta espontaneamente como um fato natural próprio do destino. uma experiência que faz da dureza e de sua oposição um gesto de afirmação pela capacidade de resistência. Por isso, dessa mesma experiência que surgem unicamente os fortes, os vitoriosos, aqueles que foram conduzidos à busca do abismo. Foi assim que, nos diferentes grandes ciclos, o retorno vivido pela humanidade que diferentes espécies pereceram e outras resistiram. as inúmeras catástrofes que o mundo já viveu, guerras, pandemias, fome, seca, testemunham que houveram sobreviventes, os que jamais sucumbiram à sua oposição, mas interpuseram resistência. São aqueles espíritos graves, fortes, livres, que souberam acolher e afirmar o grande peso mediante o seu gesto de leveza de uma dança rítmica. em que medida é possível, portanto, afirmar cada ciclo do retorno com aquilo que há de mais pesado e que é insuportável que se carrega. Márcia, uma pergunta, como estamos de tempo, dá tempo para fazer o terceiro movimento? Eu estou que nem o Castor, eu vou deixar o 13 em stand-by. Dá para fazer o terceiro movimento, sim. Nós temos um registro aqui de bastante perguntas para vocês dois, mas pode, sim, fazer a continuidade, Adilson, tranquilo. Muito bem, então, esse é o terceiro, último e derradeiro movimento que tem, então, pode passar, Márcia, por favor, a lâmina, que tem como título a afirmação do ciclo do retorno como redenção. E já começamos aqui com um aforismo de Nietzsche, que é tirado dos fragmentos póstumos do outono de 1888. A arte vale aqui como única contra-força considerada contra-vontade de negação da vida. É ela a redenção do ajustado, ela é a redenção do doente, como caminho para as situações onde o sofrimento será querido, transfigurado, divinizado, onde o sofrimento é uma forma de grande encanto. Pode passar a seguinte, Márcia, por favor. Nietzsche tem, portanto, no eterno retorno do mesmo a sua grande doutrina, como ele mesmo afirma, o seu pensamento abissal. Por essa doutrina, o filósofo alemão chancela todo o seu pensamento afirmativo de que tudo o que vivemos o tornaremos a viver ainda mais. Desejaremos viver novamente um interminável número de vezes. Com isso, Nietzsche mostra que não se trata de revivermos somente eventos prazerosos, mas também eventos marcados pelo peso do desprazer, da dor e do sofrimento. Ademais, esses não constituem eventos pequenos e isolados, mas constituem em seu todo eventos grandes, marcantes. Muitos desses, inclusive, a humanidade já viveu e assim o viverá inúmeras vezes. Por mais espantoso que possa parecer, Nietzsche pretende com esta mega doutrina mostrar qual deverá ser a disposição de espírito daqueles que se deparam com um fato, os mais desafiadores. Pode passar a seguinte, Márcio. A medida de uma disposição afirmativa marcada do quântum de força e energia criativa que cada um dispõe para superar-se. Superação demanda disposição afirmativa, encarar com ânimo proativo, constância e otimismo, megassituações, eventos, rochas aparentemente intransponíveis. É somente munido da carga da força que se poderá exercer a nova missão de redimir tudo o que se apresenta como negação de vida, tudo o que representa fraqueza e desânimo, tudo o que se julga conhecido, determinado, ajustado, divinizado, tudo o que se encontra enfermo e decadente. A contra-força, contra toda a força que conduz para baixo, contra todo movimento de conformação passiva, é a força que demanda do sofrimento, encarado como disposição afirmativa, é a capacidade de opor resistência contra todo o que se impõe ou se pretende impor como a última palavra, diante de quadros tão desafiadores, fruto de eventos aparentemente onipotentes, se depreende em todo instante uma carga de força capaz de se reinventar, ou seja, a sua capacidade de criar. Portanto, a resposta dada pelo que se supera e redime é a criação artística. Pode passar a seguinte, Márcio. A arte é o antídoto contra todo conformismo passivo, contra todo pessimismo e sentimento de estar vencido. A arte ativa o desejo e a vontade de mais de nunca estar saciado, de dar sempre um passo além. Nietzsche viveu esses desafios em relação ao seu quadro clínico, diante de suas terríveis dores de cabeça e estômago, teve que reinventar o seu dia a dia, seja pela produção intelectual e caminhadas, como pela busca infindável por ambientes que lhe fossem favoráveis ao seu estado de saúde. O siglo do retorno para ele, nesse quadro clínico, se mostrou tenebroso, o que ele assumiu com firmeza e disposição afirmativa, tendo como resultado um produto intelectual profundo e profícuo. assim, pela sua capacidade estimulada em criar, transpor, reinventar, portanto, a sua filosofia, ela é uma forma de terapia. Passa a seguinte, por favor, Márcio. É o alvo principal pelo qual Nietzsche pretende aplicar essas iniciativas terapêuticas, é a cultura. Por essa razão, o filósofo alemão se mostra como médico da cultura. na esteira da filosofia como uma forma de terapia, lembramos o cuidado de si, o qual sinaliza Foucault, em que o filósofo, fazendo apologia a Sócrates, a seu conhece-te a ti mesmo, como aquele que deve ser apenas o que ensina, não deve ser apenas o que ensina, melhor dizendo, mas o que também cura. Por isso, o filósofo opera uma espécie de subordinação relativa ao preceito do cuidado de si. O cuidado que se deve ter consigo mesmo reflete a dimensão total do indivíduo, desde a sua epistemologia até a sua fisiologia. E Nietzsche, ele está atento ao todo do indivíduo, com a sua filosofia, portanto, ele protagoniza uma reinvenção que preside o seu próprio estado linguístico afroismático, estilo linguístico afroismático, ao invés do discurso contínuo. Isso seria possível para alguém como ele, que não podia se deter tanto tempo nas lides da produção intelectual, por causa principalmente de suas enfermidades nas vistas. Eis, portanto, uma forma de cuidar de si. Nesse sentido, filosofar em tempos marcados pelo ciclo do retorno grave e pesado requer repensar rotinas, desenvolver formas renovadas de continuar assumindo afirmativamente o grande peso. A pandemia fisiológica não pode resultar em pandemia cultural, ou seja, a degenerescência, a doença física não pode tomar conta do espírito, da vontade, do desejo, do sonho, das ações, mas, pelo contrário, pode e deve alavancar a vontade que quer e redime. Nietzsche vive grandes ciclos do retorno marcados por mega-eventos pandêmicos culturais, conduzindo à degenerescência dos costumes. Diante disso, o filósofo foi capaz de detectar em meio a essa pandemia um grande obstáculo que persistia em impedir a superação, persistia em conter todo o movimento de redenção, persistia em impedir a vontade em negar a vida, o grande vilão amoral. Nesse fator amoral, o filósofo alemão detecta desde a sua genealogia toda a trajetória da pandemia decadencial que a humanidade viveu. Ora, o sacerdote assético se pretende o médico da cultura mediante uma terapia da humanidade. Ao invés de interpor a força pelos anticorpos capazes de resistir à pressão que pressionam de cima para baixo, o sacerdote assético simula ouvir a voz da consciência mediante a fraqueza, o rebaixamento, o não à vida, como o ideal mais supremo, como aquele que deve ser buscado de modo a pautar toda a existência. E não se chama isso de consciência, não, mas de má consciência. Pode passar a seguinte, Márcia. Diante desse quadro pandêmico fisiológico com suas respectivas ameaças degenerescentes à cultura, cabe a cada um assumir afirmativamente a vida, não pelo sofrimento como algo que deve ser buscado como dial assético, mas como um fato a ser acolhido jubilosamente pelo ativar das capacidades produtoras, pela interposição de resistência de onde emerge a força redentora. A próxima, Márcia, portanto, para concluirmos. Apareceu? Ainda não. Não? Deixa eu retornar e ir para frente de novo. E agora? Aí, obrigado. Pronto. O itinerário que percorremos nos permitiu avaliar pelas sendas nittianas as consequências da pandemia, não apenas e principalmente os efeitos fisiológicos, mas também acima de tudo os efeitos psicológicos. Se a fraqueza e a doença fisiológica provocam incapacidade e limites em agir, então a fraqueza e a doença psicológica impedem a principal fonte propulsora das forças, que é a vontade. A expressão dessa falta de forças, fraqueza e a doença é incapacidade de interpor resistência frente às oposições na compreensão de Nietzsche como uma das mais graves doenças. e diante do fato que se nos apresenta marcado por uma onda gigantesca de pandemia e que vem provocando doença e morte de inúmeras pessoas, somos, portanto, mobilizados a dar uma resposta. Portanto, consiste num fato desafiador, potente, gigantesco e monstruoso de um quanto de forças capazes de ultrapassar, superar e redimir o grande peso desse mesmo fato. O filósofo alemão apresenta em diversas passagens de seus escritos que a humanidade vive de tempos em tempos tendo que superar desafios que permeiam os vários ciclos. São esses ciclos que emergem com força devastadora, atuando como oposição da qual demanda resistência. Próxima, Márcia, por favor. Assim, então, na medida em que maior forem os desafios e oposições, tanto maior a resistência e oposição que se lhe opõem, ou seja, maior o quanto forças capazes de atuar como superação da fraqueza e da doença. No entanto, a experiência da força via superação de obstáculos do fato implica em quedas, em mergulho no caos, ou seja, em experimentar na plenitude o grande peso sem fugas ou subterfúgios, acolhendo e amando o fato tal como ele é. É um amor de acolhida jubilosa ao fato, pois não se coloca apenas na posição daquele que acolhe o fato com vistas à sua superação, mas, acima de tudo, com aquele que ama o fato e o deseja o quer, não apenas uma vez, mas um número interminável de vezes, que sabe que o fato retorna e a cada retorno se é incitado a criativamente investir numa interposição de forças que resista ao peso do fato. Próxima, Márcia. A cada epiciclo que se vive, portanto, um quanto maior de força se depreende, movimento este capaz de superar e promover uma grande saúde e, consequentemente, a vida. Logo, cada ciclo do retorno que se vive novas e mais potentes interposições de resistências são apresentadas num processo de criação sempre mais livre, suave e sublime, marcando o compasso dos ciclos do retorno que se sucedem, tal como uma dança rítmica que é a arte, a propulsora da grande saúde. Por sua atenção, muito obrigado. Muito obrigada, Gilson, pela exposição brilhante, instigante, com tantas ideias que nos fazem retomar o pensamento sempre tão atual de Nietzsche. Eu penso que as falas do Castor e a tua fala, Gilson, nos dão a oportunidade de fazer um debate muito rico aqui. antes de passar para essa questão propriamente dita do nosso debate, eu gostaria de reiterar o que eu já falei em dois outros momentos aqui do nosso, da nossa reunião. Deixa eu só parar de fazer a apresentação aqui do slide. Isso. É que o fato que nós estamos com uma dificuldade de acesso à plataforma Teams, da onde a gente está transmitindo o nosso evento de Nietzsche e as pandemias e a pandemia e as potências vitais. Porém, estamos gravando o encontro e este link será disponibilizado depois, quem quiser assisti-lo desde o princípio poderá fazê-lo. O professor Hernani Chaves apresentará amanhã a sua fala, sua intervenção, porque hoje houve um problema também de acesso, motivo pelo qual ele não está aqui conosco. De toda forma, também gostaria de registrar que há vários alunos do professor Adilson e de outros professores, do professor Roden, do professor Castor, que estão acompanhando aqui o nosso evento. Alunos do grupo de estudos de Nietzsche, que o professor Adilson coordena, e alunos do grupo das biopolíticas, que o professor Castor coordena também, saudando os colegas de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, que promovem o evento em parceria com a Unicinos. Pois bem, nós temos muitas perguntas no chat, eu não sei se nós vamos conseguir contemplar todas elas. De minha parte, eu gostaria de lançar duas questões, a primeira delas para o Castor. A tua fala, Castor, invocando uma transvaloração, pensando uma transvaloração que se realiza nesse evento da pandemia, tu trazes com muita propriedade e de uma forma muito oportuna o fato de que nós não podemos nos furtar da responsabilidade, que é intrínseca a essas transvalorações que nós estamos efetuando nesse evento pandêmico. Então, a questão da responsabilidade me interessou muito porque nós não podemos nos furtar desse aspecto. As transvalorações elas implicam em responsabilidade. Isso eu gostaria que tu pudesse aprofundar um pouco mais. Para o Adilson, eu gostaria de lançar a seguinte questão. Justamente a pandemia, ela seria na tua análise uma forma de nós nos defrontarmos com a nossa própria solidão, porque Nietzsche deplorava o fato do homem moderno, do último homem, ser aquele homem incapaz de possuir a sua própria solidão. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco mais sobre esse aspecto e me interessou grandemente o fato de que tu falasse, Adilson, que a pandemia fisiológica ela não pode ou ela não deveria se transmutar, virar uma pandemia cultural. Nós já sabemos a crítica profundíssima que Nietzsche faz ao rebaixamento cultural a partir do paradigma do século XIX, mas que nós precisamos pensar a partir da luz do nosso tempo. Aliás, o professor Luiz Roden no início do evento fez uma fala muito oportuna dizendo que a filosofia nos ajuda a lançar luzes em cima do presente, de pensar o presente a partir desse debruçamento crítico. Então, seriam as duas questões que eu lançaria para cada um de vocês. Eu não sei se vocês preferem que eu faça mais questões ou vocês respondem essas duas e em seguida a gente passa para novas. Qual é a preferência de vocês? Talvez duas, se diz que tem várias... Várias, são várias. De repente... Vamos ir perguntando, então. O Fábio, galera, Fábio, galera, ele endereça ao Castor uma questão. Ele gostaria que tu falasses mais, Castor, acerca dos discursos que pretendem afirmar a possibilidade, a necessidade de retorno das instituições educacionais públicas e privadas no nosso contexto da pandemia. Então, o Fábio menciona o aforismo 125 da Gaia Ciência que parece que não percebemos que o nosso Deus, a economia, morreu. Ainda assim, diz o Fábio, continuamos afirmando a sustentação e preservação de valores econômicos em detrimento da vida de crianças, de jovens, de adultos, dos professores, para falar das instituições educacionais. Então, o que que tu pensas, Castor? O Fábio quer saber que a transvaloração que se opera hoje irá impactar nas nossas instituições educacionais. Já o Jason Barcarolo, ele pergunta o seguinte, há uma potência específica para o valor econômico em comparativo à vida? Ou um quântum de potência para o valor pressuposto da vida? Ele não endereçou especificamente, mas ele fez durante a tua fala, então eu penso que se endereça até pela questão da temática do valor econômico, eu acho que seria mais para ti, Castor. Você pode repetir a questão, Márcia? Claro, claro, sim, sim. Há uma potência específica para o valor econômico em comparativo à vida? Ou um quântum de potência para o valor pressuposto da vida? Eu vou copiar a pergunta e lançar no nosso chat ali do evento, Castor. Tá, tranquilo, tranquilo, tá? Tá, não, tranquilo, certo. Deixa eu acessar aqui o chat de novo. Essa aqui eu acho que pode ser respondida por vocês dois. O participante se chama Emanuel Henrique Santana, ele pergunta, o fato da fraternidade como uma necessidade além do ideal ético não seria de certa forma uma alternativa para uma espécie de ética universal da qual poderia ser aplicada em diferentes sociedades? Também copiei no chat interno do evento, caso vocês não tenham conseguido anotar. eu vou desligar meu áudio para vocês poderem quer iniciar Adilson? Pode começar Castor, aí a gente intercala um pouco as falas. Tudo bem, então veja, a primeira questão que a Márcia colocou sobre o sentido da responsabilidade em relação à transvaloração, então talvez este seja um aspecto que haveria que destacar às vezes da leitura hermenêutica do próprio Nietzsche, eu acho. Então, o que o Nietzsche apontava de que a grande potência é a potência transvalorar, ou seja, parte do princípio de que os valores, eles, nós não temos como nos achar os valores de uma forma naturalizada ou trascendental ou metafísica, o que que isso significa? Significa que durante, digamos, a cultura, essa ideia de uma cultura que acredita em valores dados é uma cultura que obedece a valores heredados, digamos, então, o nosso comportamento seria um comportamento simplesmente de obediência aos valores recebidos, porque esses valores são valores já inamovíveis, eles têm um valor em si mesmo, absoluto, metafísico. Claro, a grande questão que se coloca é que os valores, eles, na verdade, são nossa imagem e semelhança, uma criação de nossa imagem e semelhança, essa ideia de transvaloração. Agora, consequentemente, o que que é concomitante a isso? Nós somos responsáveis, ou seja, na verdade, com a potência de retirar a fundamentação última dos valores, nós não estamos caindo num nihilismo de que todo vale igual, que todo é relativista, de que qualquer coisa serve, porque agora, como não teria a fundamentação última, agora qualquer coisa vale a mesma coisa que qualquer coisa. Não, aí o que emerge, a leitura que eu faço, o que emerge dessa transvaloração, dessa desfundamentação última dos valores, não é um nihilismo negacionista que aponta para um relativismo absoluto, mas emerge a responsabilidade como última, a última questão na produção dos valores. Afinal, nós somos os responsáveis de tudo que nos criamos. E é nessa responsabilidade que, precisamente, está a grande questão dos valores e a grande questão de nossa própria convicção do que estamos fazendo, o que vamos fazer, ou seja, por esse lado, eu entendo que emerge uma espécie de dimensão última do valor e nossa própria responsabilidade. Há uma pelo último a que nós somos os responsáveis últimos de nossas próprias criações criações sem poder esconder-nos detrás dos valores. Faz muitos anos eu escrevi um texto, está até na filosofia unicínio, acho que foi no ano, perto do ano 2000, já faz quase 20 anos, sobre esta temática de... A leitura que eu faço é que, paradoxalmente, mas é uma leitura que reviro Nietzsche pelo avesso, Nietzsche, não sei se contra Nietzsche, mas, enfim, em que sentido? A morte de Deus de Nietzsche, o Deus que morre na transvaloração, é um Deus de mortos. Agora, é um Deus de mortos. Agora, incrivelmente, Nietzsche ressuscita um Deus criador, um Deus da criação, ou seja, sem algo, quer dizer, a potência criativa, quer dizer, sem algo, somos imagens, semelhança de Deus na potência e a criação. Ora, então, de repente, sem pretendê-lo, ressurge no ser humano a potência criadora como potência absolutamente divina, não é? Mas, enfim, essa é outra questão que... Mas, enfim, é um aspecto importante. A questão do Fábio, Fábio, eu acho que você aponta para uma temática relevante, eu diria muito conjuntural, em que medida a pretensão, no caso de... com que... de reiniciar atividades acadêmicas, escolares, enfim, o que isso implica, quais são as motivações que estão por trás desse desempenho. A Unisinos, a meu ver, muito sabiamente, no caso, ela determinou que realmente até final do ano por bem da saúde de todos, realmente, as atividades têm que ser de forma remota porque os riscos são grandes, são grandes. A gente sabe, sala de aula, sala de aula é espaço fechado, grupos, por mais que sejam pequenos, o risco que se corre da contaminação é alto e o risco que essa contaminação se espalhe para as casas onde tem não só pais, mas avós, tios, enfim, toda essa questão. A pergunta realmente, a tua pergunta teria que ser lançada, quais são os interesses, podem ser econômicos, podem ser políticos também, por trás dessa insistência em querer a questão presencial. Então, o que haveria que tentar fazer público, trazer à luz pública os interesses reais que há por trás de algumas pessoas ou instituições com essa que tem tanta insistência em que isso talvez são interesses políticos. Nesses momentos, por exemplo, de, no caso de eleições municipais, não sei, pode haver de tudo, poder haver secretários ou prefeitos que insistam muito em voltar para que assim dê um ar de normalidade, enfim, aí realmente cada conjuntura deveria ser analisada, mas eu acho, eu concordo contigo, eu acho temerário, realmente temerário, aguentamos já mais de seis meses, é provável que restam três meses de curso e é provável que a partir de início do ano que vem haja já um início de vacina, enfim, eu acho que um pouco mais de paciência não vai arruinar a vida cultural, acadêmica das crianças, não vai mesmo, sabe, e pode preservar a vida de muita gente, então eu concordaria contigo, sabe. Bom, Jason, há uma potência específica para o valor econômico em comparativo com a vida? Bom, a potência, a potência, a potência é a potência da vida, a potência, claro, a potência é a natureza, essa coisa que o valor econômico, o que ele tem é interesse, ou seja, o valor econômico ele não tem potência, quem tem potência, entendendo a potência como possibilidade de transformar ou de fazer crescer algo, essa potência. O valor econômico é um valor morto, quer dizer, um valor que nós criamos e que damos, nós somos que produzimos o valor econômico. E, nesse caso, eu acho que o dilema que nós enfrentamos como sociedade, a partir do século XVII, houve isto, a gente tem que ser muito consciente, houve, realmente, pensam que as culturas até o século XVII, a economia, sequer existia como saber, sequer existia como saber, a economia era uma parte da moral, assim era estudada nas universidades, a economia era uma parte da moral, e a economia não existia como saber autônomo, independente. A partir do século XVII, ele se cresce, se autonomiza e se hegemoniza, e, neste momento, a economia submete todos os saberes de uma forma dominante e nos torna a todo o negócio, a torno clientes, agora não temos alunos, temos carteira de clientes, não temos pacientes no hospital, temos carteira de clientes, nós não fazemos saúde, vendemos negócio, então tudo é, então não é que uma instituição qualquer que seja universidade, hospital, sei lá, não tenha que ter uma gestão e passa, certamente, o elemento econômico, nós não somos espíritos puros, quer dizer, o elemento econômico passa, e na crise atual eu acho que é muito real e muito consciente disso, a questão é que se coloque que o valor econômico ele não tem uma potência por si mesmo, é a potência que nós queremos dar, ou seja, qual é o valor que ele tem em relação a quê e qual é a importância dele em que momento e sobre que circunstância, então nós decidimos, então isso é o que eu teria para dizer. A fraternidade como ideal, bom, essa é a questão que eu assinalizei na dimensão final, veja, o termo fraternidade, claro, ele ficou quase com um valor moral, um valor moral quase mais cristão, assim, inclusive, se a gente leva em conta que as grandes, a revolução francesa, por exemplo, ela colocou como grandes máximas, liberdade, igualdade e fraternidade. Curiosamente, quer dizer, ao longo de todos os desenvolvimentos dos últimos séculos, as lutas pela liberdade são muitas e continuam, os discursos pela igualdade também, até hoje, as lutas sociais, agora a fraternidade, parece que não é uma categoria que não tem potência política, não? Talvez a questão que agora nos colocamos no século XXI é que nós estamos a enfrentar problemas globais, problemas globais, os quais não mais podem ser feitos com as ferramentas, digamos, não só individuais, mas meramente locais ou nacionais. Problemas globais que nós enfrentamos, cada vez mais, são problemas de todos, são problemas de todos, notadamente, os problemas ecológicos, cada vez, não só um problema, o problema das queimadas não só um problema só do Brasil, o problema da poluição dos plásticos não é problema só de alguém, o problema das cazas das baleias que o Japão pretende abrir não é só o problema do Japão, quer dizer, cada vez mais entendemos que há uma interdependência em muitas das questões que estamos a enfrentar, na qual todos estamos envolvidos. Nesse sentido, a nova compreensão do comum, a nova compreensão do comum, na qual o comum surge como uma interrelação, uma interdependência, uma interação, que, para mim, seria uma leitura, talvez uma releitura, digamos, da utopia, antiga utopia da fraternidade, quer dizer, a ideia da interdependência comum, que nos vincula aos problemas comuns que temos que enfrentar. E, realmente, podermos chamar da maneira que quisermos, talvez comum, talvez fraternidade, mas o que está por trás disso é, realmente, o elo que nos vincula ao outro, não como uma espécie de intencionalidade moral, não, não, é uma questão antropológica, é uma questão de relação de alteridade, sabe, então, nós não temos cada vez mais, estamos, digamos, fadados, destinados a esta interrelação cada vez mais estreita. O que ocorre hoje na China, o que ocorreu na China em novembro do ano passado, está nos colocando em uma situação aqui agora, e tal, o que mais podemos dizer, enfim, seria o que eu Castor, eu não estou vendo o Adilson aqui, eu acho que talvez ele tenha caído, eu vou aproveitar para fazer um registro aqui, um agradecimento que também os alunos do professor Clóvis Guedrat estão presentes no nosso evento, né, então temos várias turmas de alunos da Unicinos participando, né, fazer essa saudação e esse agradecimento pelo interesse dos alunos, né, da nossa universidade, alunos de fora da Unicinos e de várias outras instituições, eu antes vi a presença da nossa colega Érica Peixoto, não sei se ela conseguiu acessar o nosso link, mas enfim, todos e todas sintam-se saudados e bem-vindos, né, esperando o Adilson retornar, eu penso que eu já vou fazendo mais algumas questões e vou registrando aqui, para a gente aproveitar aqui o momento, Castor, tem um aluno aqui, ele não está identificado, mas faz uma pergunta muito importante sobre como a gente pode pensar resistência pública num cenário em que as verdades elas estão relativizadas, isso toca no ponto que tu estavas discutindo há pouco, de que não é que, né, valha um um niilismo completo de que nada tenha uma fundamentação, nada seja aceito, então, essa pergunta surge aqui no nosso horizonte, acho que tu pode complementar. Indo adiante um pouco mais, uma aluna que se nomeia aqui como Macarena, ela te parabeniza, Castor, e fala que tu tocaste num ponto nevrálgico da situação da nossa pandemia, que essa transvaloração que veio junto com ela tem que ser uma oportunidade de superação como humanidade, diz a Macarena. Adilson, voltaste? Eu estava registrando mais duas perguntas, eu vou copiar aqui no chat interno, se tu quiser começar a responder as anteriores, eu havia lançado duas ideias aqui ainda para o Castor. Perfeito. Tá, pode ficar à vontade de falar que eu vou copiar as perguntas e jogar no chat interno aqui, ok? Perfeito, eu havia caído, mas a Andressa me ajudou a retornar. Maravilha, obrigado então. Obrigado, Andressa. Muito bem, então agradeço as questões que me foram apresentadas. Marcio, acho que de fato você tocou no coração mesmo daquilo que eu estou propondo, a pandemia seria uma possibilidade de se confrontar com a grande solidão, a própria solidão, como viver o momento da pandemia como encontro consigo mesmo e aproveitando com isso, fazendo também valer aquilo que Foucault fala no cuidado de si, é o momento de cuidar-se de si mesmo. É interessante, eu ouvi de muitas pessoas dizendo que elas nunca pararam para olhar a sua história a partir, de maneira especial nessa pandemia, verificar fotos antigas, olhar coisas livres da casa que tempo já não encontrava mais, então isso foram vários relatos, então veja, isso aqui é uma forma concreta de cuidado de si, isso é uma forma sadia de encarar a situação que a pandemia veio nos plantear, nos apresentar, que é a solidão, e fazendo da solidão não como um vilão, mas fazendo da solidão uma forma de autossuperação, esse encontro consigo mesmo como uma forma de autossuperação. Olha, se nós nos perguntamos às vezes se nós, ou se eu particularmente não sou uma boa companhia para mim mesmo, quem o será afinal de contas? Então, esse acho que é um pouco por aí, o encontro consigo mesmo, e nem sempre isso é fácil, as pessoas fogem de si mesmas, e são às vezes fazedoras, querem sair todo momento, até diz aquela expressão, tem rodinha nos pés, porque elas não se suportam, a companhia delas é algo insuportável, então, acho que é um momento todo particular de começarmos a ver a nossa companhia como uma companhia agradável, de novo, isso não pode levar ao individualismo, que o Castor frisou muito na fala dele, o individualismo ele é acéfalo, ele não produz, o individualismo mata, ele não vê perspectivas, porque se fecha num em si mesmo amento, e solidão aqui não é em si mesmo amento, é olhar para dentro de si e ver que você é produção de força, e aí eu faço comentário com a tua seguinte questão, Márcia, a pandemia fisiológica não deveria resultar em uma pandemia cultural, é essa questão justamente, exatamente, porque o contrário seria muito complicado, que a lógica é o obstáculo que nós vivemos todos os dias versus superação, igual superação, então, obstáculo, resistência, superação, o tempo todo nós estamos sendo lançados a isso, estamos vivendo inúmeros obstáculos no dia a dia, e cada obstáculo é uma oportunidade que nós temos e que de interpormos resistência, e com isso o resultado não pode ser outro senão a superação, por que que o Nietzsche, ele, em inúmeras passagens, falava das sociedades da paz, sociedades que não queriam guerra, queriam viver só na paz, essas sociedades estavam muito mais propícias à degenerescência, ao cansaço, ele fala cansaço da vida mesmo, o que infelizmente aqui, é uma leitura que eu faço que acho que muitos levaram isso de uma, fizeram uma leitura assim equivocada e associaram também esse aspecto ao pensamento nazista, né, dessa dimensão que o Nietzsche fala da guerra, do avanço, da superação, então é um ponto que me chama muita atenção esse aí de como nós de fato interpomos possibilidades de auto-superação. E a última questão, quando se coloca, né, a questão que o Emmanuel, né, traz, né, Márcia, o Emmanuel que faz a questão, né, o fato da fraternidade, né, como além do ideal, que seria uma forma de uma oportunidade, uma alternativa com uma espécie de ética universal da qual poderia ser aplicada em diferentes sociedades. Sim, com certeza, Manuel, concordo, desde que isso não leve ao quê? Ao comodismo. Desde que essa fraternidade, ela não leve à estagnação das forças. A fraternidade, a dimensão social, melhor dizendo, ela não é questionada por Nietzsche. O que é questionado por Nietzsche? Isso eu já escrevi muito sobre isso e procurei frisar que o que Nietzsche ataca não é a sociedade, sim a massificação que está por trás de uma visão societária. A massificação, sim, ela pode levar à estagnação das forças e, consequente, de regeneração. Então, acho que, sim, concordo, é uma oportunidade redobrada de nós vivermos essa dimensão de fraternidade. É claro, nós temos que nos ajudar. O fato simples de nós usarmos uma máscara ao sairmos na rua, nós estamos efetuando um gesto concreto de alteridade, porque a máscara é pensar no outro, não é pensar em nós. O outro, usando a sua máscara, é pensar em mim, pensar nos demais outros. Então, vejo, aí é um gesto concreto de, assim, tantas outras formas de solidariedade que nós temos a oportunidade de viver agora nesse tempo de pandemia e, com ela, também, ativarmos as nossas forças, nossas capacidades criativas, inventividade e que, o exemplo que nós temos aqui, né, Márcia, é a nossa plataforma Teams, que hoje, infelizmente, está nos pegando algumas peças, né? Mas é uma possibilidade, sem ela, não teríamos nada, não é? Exatamente. Castor, por favor, fique à vontade. Eu colei umas perguntas ali no nosso chat interno para agilizar a transmissão, né, de ideias, não sei, Castor e Adilson, se vocês conseguiram dar uma olhadinha ali. Oi? Então, fica à vontade, Castor. Não, para registro, parece, me avisaram aqui que o problema que nós estamos tendo com a plataforma Teams não é nós que estamos tendo. a Microsoft em todo o Brasil parece que está tendo problemas tanto na plataforma como em outros aplicativos dela. Não sei qual é o caso aí, se está tendo, mas, enfim, dentro do que cabe, está tranquilo. Bom, aqui a Macarena, ela comenta que o, a questão nevrálgica, que, no caso, a pandemia teria colocado uma transvaloração como oportunidade. Bom, é interessante o que, o que o evento pandêmico das, todos nós estamos, primeiro, temos uma, uma primeira impressão é que é uma experiência única, poucas gerações, ou algumas gerações na humanidade passaram por estas circunstâncias de pandemia e somos a primeira geração na história da humanidade que passa por uma experiência de pandemia tão articulada, tão organizada, tão assim como nós estamos fazendo. É a primeira vez, a última pandemia, a chamada da gripe espanhola, que era uma gripe de Arkansas, já que agora diz que o, que o Covid é chinês, a gripe espanhola era americana, era de Arkansas, foram soldados de Arkansas que levaram para a Europa na Primeira Guerra Mundial e lá se espalhou para todo mundo. Então, devia ser também uma intencionalidade nisso. É uma ironia que eu faço a respeito do vírus atual que não tem como. Então, eu quero dizer assim, esta primeira impressão que nós vivemos de ser um evento único, ela também a todos nós nos interpela sobre muitas coisas. O que estamos sendo mudados, o que vai ficar destas mudanças, o que está sendo impactado, as próprias tecnologias. Mas, um aspecto que me parece que há que considerar, refletir, é que esta pandemia, ela atingiu também alguns dos alicerces dos princípios do modelo civilizatório de caráter economicista e predatório que nós tínhamos. por quê? Porque, por exemplo, o princípio do crescimento ilimitado era um princípio intocável. Era um princípio intocável. E, neste momento, a pandemia mostrou claramente que o crescimento ilimitado, ou seja, isso é insustentável a curtíssimo prazo. A curtíssimo prazo. e essa questão, ela vai provocar sérias modificações no modelo não só de produção, mas no modelo civilizatório de consumo nosso também. Deveria fazer, deveria ser isso, sabe? Então, por que, então, porque se isso não for feito realmente em curto prazo, nós deveremos enfrentar crises muito piores. a pandemia está já colocando algumas modificações seríssimas nos grandes gestores mundiais. Nas grandes... Europa, por exemplo, acelerou muitíssimo a questão das energias limpas. Ou seja, já é já. Ou seja, me parece que tem uns cinco anos para finalizar os hidrocarburos na Europa. Nada mais funciona com os hidrocarburos na Europa até cinco anos. A questão é um só um recorte, a questão de energias limpas. a questão, então, a pandemia parece que veio com uma oportunidade para nós. Ou seja, é um sofrimento, é uma dor, é uma angústia, é trágico para um milhão de mortos que já deu, um milhão de mortos. A pandemia conseguiu em oito meses o que os nazistas tiveram anos nos campos de extermínio. Pensemos isso, viu? A pandemia assim matou em oito meses o que os nazistas com toda uma máquina de guerra assim demoraram anos nos campos de extermínio. Então, a pandemia não é uma anedota, é algo sério. Por isso, eu acho que também é um momento em que é uma possibilidade, realmente, uma espécie de momento messiânico, de ruptura, de dizer, olha, este é o momento que nós temos que fazer uma guinada, um giro civilizatório, um giro civilizatório mesmo, sabe? no modo de produção, no modo de consumo, no modo... E isto é a questão que está sendo colocada. Se nós não fizermos isso, claro que isso não pode ser feito da noite para o dia, isso requer sempre grandes mudanças, requerem grandes estratégias, mas se isso não começarmos a fazer rapidamente, é muito provável que como humanidade, como humanidade, enfrentemos coisas piores. Então, isso eu vinculo a outra questão que também foi também essa questão de... Não colocou o nome, não, da questão do transvalorar. Eu entendo que a pandemia veio também como uma oportunidade para pensar essa oportunidade que está gerando, além deste debate nosso aqui num circuito menor, em escala global, em escala mundial, também muitos questionamentos e até pessoal, não só pela questão moral, e pela questão econômica. A economia mundial está perdendo muito dinheiro. E isso aí, isso aí, a pandemia tocou realmente no coração do sistema, no coração do sistema. Então, só por isso já vai ser importante algumas questões. A Dilson, por gentileza, tu queres... Aqui tem a pergunta. Gostaria de falar sobre a questão da dor e da solidão, que temos a oportunidade de hoje experimentar com pandemia, dor e solidão que nos põe diante de nossa própria existência. Só fala, me lembra, uma fala de Heidegger interpretando os hinos de Hederlin, e afirma a ele que o número dos que fazem a experiência dessa penúria e tem coragem de saber dela é irrelevante. relevante. Eu concordo. Acho que foi Antônio ou Fábio que fez a pergunta. Márcia, lembras? Eu vou verificar aqui. Eu não estou lembrando agora. Eu vou retornar. Sim, eu vi a pergunta, acho que... Foi o Fábio. Fábio, Fábio Galeno. Fábio, eu achei excelente a sua pergunta. Em parte, eu já respondi na pergunta anterior que a Márcia apresentou, sabe, a dimensão da solidão. agora você traz também a dor que é mais pesada e o ser humano por natureza quer fugir da dor. Quem quer ficar na dor? Ninguém quer. Nós queremos superar a dor. Mas, vejam, agora a questão lógica. Para superar a dor nós temos que passar por ela. E é através dela que nós temos que adquirir anticorpos. O caso, por exemplo, de qualquer vírus que alguém contrai. À medida que você pega o vírus, você adquire depois que passa anticorpos que te possibilitam ter um corpo resistente a esse novo mesmo vírus. Pelo menos assim se espera, principalmente com relação ao coronavírus, que quem pegou pelo menos não pegue novamente. Então, vejam, essa é uma dimensão importante que nós, por natureza, temos que enfrentar a dor. E aí é um elemento bem, Nietzsche, é a disposição. Como nós nos colocamos diante do grande peso? Como nós vivemos a solidão? Poderia ser, e o Nietzsche é explícito nos seus fragmentos póstumos de 88, poderia ser resignadamente, assumindo-se de uma forma resignada, passiva, como aquilo que ele chama de niilismo passivo, ou de uma forma afirmativa, que ele chama de niilismo ativo. Ou seja, como nós, daí a questão está, é na disposição, como nós nos colocamos diante do grande pesado fato que se nos apresenta, seja ele chamado dor, seja ele chamado doença, seja ele chamado solidão, como nós enfrentamos isso, como nós nos colocamos diante dele. Aí é o elemento psicológico, não é, Marci? Aqui você tem pesquisado muito nessa dimensão da fisiologia e da psicologia, e como a fisiologia vem reverberar também na psicologia. Agora, quando a fisiologia reverbera negativamente na psicologia, a coisa está perdida, né? E, culturalmente, então, aí nós vamos ter uma situação de fato incontornável. E aí você coloca, fazendo a afirmação desses hinos de Hederling, que reverberam toda essa dimensão nittiana, são poucos os que parecem enfrentar isso, parecem viver isso, experienciar isso, ou seja, são poucos que parecem se colocar de uma maneira, diríamos, saudável, como se colocam diante disso, né? Essa dimensão psicológica, a tipologia psicológica, até por isso, aqui eu abro um parêntese para trazer a presente os tipos psicológicos que o Nietzsche considera tipos superiores e o tipo psicológico Jesus e Nazaré, por exemplo, psicológico afirmativo e é é é é é né? Diante desse parado desse garoto nós estamos acho que com um problema de conexão ali do Adilson, né? Está falhando bastante, não sei se para ti também está aparecendo, Castor? Para mim também está falhando. Está, está falhando. Nós já já temos um estamos um tanto avançados na hora e ainda não esgotamos todas as perguntas, sinal de que a conversa está muito boa. Enquanto a gente espera o Adilson retornar aqui, eu queria registrar duas perguntas muito importantes que o Luiz Roden faz, o professor Luiz Roden do nosso PPG em Filosofia da Unicinos, da graduação e do PPG. A primeira, Castor, o Luiz endereça para ti, ele concorda que a pandemia provocou essa desconstrução do homo econômicos, como tu havias demonstrado ali a partir da tua fala e acelerou o valor da solidariedade. Mas o Luiz problematiza o seguinte, como é que a gente explica o apoio, como é que a gente entende o apoio de 40% da população a um governo que desconstrói esse tipo de valor? Olha, a pergunta é seríssima. E a Dilson, desculpa, eu comecei a falar no meio porque cortou a tua resposta não sei se tu quer retomar eu posso ler a pergunta que o Luiz Roden te endereça? Eu estou lendo aquela gostaria que explorasse sua afirmação com a arte, né? Exato, como o Luiz pergunta, eu vou ler porque os alunos, as pessoas que estão assistindo aqui a nossa conferência, elas não têm acesso ao nosso chat interno, então vou ler a pergunta do professor Luiz Roden, ele pergunta o seguinte para o Adilson, ele gostaria que tu explorasse a tua afirmação, Adilson, como a arte funciona como propulsora da grande saúde, né? Como explorar, ele queria que tu explorasse como isso aparece na pandemia, essa questão, pois parece que o temor, a angústia, elas estão dando o tom daquilo que nós estamos vivenciando, então o professor Luiz Roden faz essas duas questões que eu julgo serem fundamentais aqui no debate, eu acho que com isso a gente vai ter que ir se encaminhando para o nosso final, porque, e quem não teve a sua pergunta respondida, eu peço a compreensão, porque tivemos algumas intercorrências, mas eu vou encaminhar as perguntas aos professores, ao professor Castor, professora Adilson, para que eles reflitam a partir das percepções que cada um fez. Muito bem, dá para ouvir, Márcia, agora? Dá sim, estou bem. Vamos retomar que não cai a conexão. Bem, obrigado Luiz pela questão, de fato, como pensar essa dimensão de afirmar o grande peso pela arte, como Nietzsche diz, que é a expressão como nós interpomos resistência de uma maneira toda particular nesse tempo de pandemia, porque o ser humano, olhando bem na dimensão fisiológica de Nietzsche, ele é um dos poros pelos quais o mundo que é vontade de potência, que é uma evolução constante de força, perpassa pelos poros e ao perpassar, assim como todo o mundo, a natureza, as plantas, os animais, ao perpassar os poros do ser humano, ele se expressa como arte, como obra de arte, como afirmação, como vontade de mais e potência, tudo isso de uma maneira criativa. E veja, como isso nós vivemos de maneira criativa hoje na pandemia, nós temos inúmeros exemplos de fazer a vida ela continuar seguindo, talvez essa que seja uma forma criativa de nós estarmos aqui num evento, né, com aquilo que nós temos, com os percalços, com os limites que nós temos. Outra forma criativa, e diríamos assim, até artística, eu chamo atenção a muitos casais que têm que viver ali 24 horas juntos, que não podem sair, né, tem que estar ali, então como vamos enfrentar isso de uma maneira criativa? Ah, mas eu aguento estar com a minha esposa, com o meu esposo, até assim, olha, 8 horas é suficiente, mais que isso, enjoa, daí tem que ficar um tempo fora, depois quando retorno, aí sim, aí a gente está feliz novamente. Então, veja, isso é uma forma criativa também, como eu me ocupo com o meu cônjuge, aqui junto na minha casa, e outra, os meus filhos, quem tem filhos pequenos sabe, o espaço é pequeno, sabe como é? Como que eu torno isso criativo? Então, há inúmeras formas, e como nós, de novo, é a disposição, como nós fazemos as coisas. Na medida em que nós vemos isso como uma maneira, encaramos como uma maneira afirmativa, automaticamente nós vamos tendo luzes de enfrentar essas situações. Mas, de novo, quando já nós olhamos, como diz Nietzsche, partindo pelo pressuposto de um niilismo passivo, ah, é assim, ó céus, ó dia, não dá, tem que suportar isso aqui, olha, é claro que a gente não vai fazer nada. Essa é a não criação. Agora, assumir o fato pesado como é, né, o professor Castor trouxe aí a questão, né, fazendo a comparação dos mortos no nazismo e dos mortos na pandemia, a coisa de arrepiar os cabelos, né, o número, os números são assustadores, então a coisa é terrível, e não é de brincadeira, não. Como nós tornamos esse grande peso, o grande sol do meio-dia, uma grande dança rítmica, né, diante da nossa disposição, de novo, a nossa disposição aqui é a chave de tudo. Como nós nos colocamos, né, a tipologia psicológica, esse que é o ponto, né, é a disposição de enfrentar esse grande fato, né, tornar o peso da noite, a penumbra, a tristeza, fazer disso o grande sol do meio-dia. Belíssima resposta, Dilson, obrigada, Castor. Bom, então, agradeço aí a questão que o Luiz coloca, uma questão conjuntural que também nos toca responder na medida possível, né, como é possível que, se a pandemia, no caso, ela, ela, ela provoca uma desconstrução das verdades naturalizadas do homo econômicos, como é que se explica o apoio de 40% atualmente no Brasil ao atual governo de Bolsonaro, que é um negacionista, entre outras muitas coisas, é uma pandemia dentro de outra pandemia. Então, o, não sei qual das duas é pior, mas, em qualquer caso, eu teria como duas, duas questões, assim, dois aspectos que a gente tem que observar, não só na nossa cultura do Brasil, porque o Brasil é também um recorte na escala global, que a gente tem que considerar nos tempos que vivemos. O primeiro aspecto é o quanto a opinião das pessoas, o modo de ser das pessoas, é produzido pela massificação dos dispositivos mediáticos. O conceito de massificação, até o professor Adilson comentou o quanto Nietzsche era arredio e crítico da massificação como produção de uma moral de rebanho, de um rebanho. Bom, essa massificação é um, digamos assim, é uma maquinaria de, digamos, de arregimentação, de normalização, de normatização de pensamentos e de opiniões e de produção de modos de ser das pessoas. Cada vez, o que se normatiza e o que se massifica não são ideias, são subjetividades completas, modos de vida, estilos de ser. Cada vez somos mais mediáticos no nosso modo de viver. Então, a mídia, os dispositivos mediáticos, cada vez, estão mais atravessados no nosso diário, no nosso dia a dia. isso tem uma influência tremenda sobre como as pessoas olham o mundo, veem o mundo, isso é algo em escala global, o atravessamento da mediatização na produção das subjetividades e o modo de ser das pessoas. Isso produz uma massificação extraordinária dos comportamentos que somos uma sociedade de massas onde todos vamos por tendências. A maioria faz isto, eu faço, a maioria faz aquilo, eu faço. Isso está por trás da produção neste momento. Por exemplo, o que a política utiliza hoje? Também já faz tempo, mas hoje de forma muito acentuada, é uma produção intensa e intensiva, diária, constante, de visão do mundo através dos dispositivos mediáticos. Pensem que os grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, estão o tempo todo sendo interferidos diariamente. E o acesso a esses médios é quase universal, talvez as coisas mais universais que nós estamos tendo, desde a última favela até o sertão, até a aldeia indígena, está quase a maioria já com dispositivos. então, a massificação é um elemento que explica a possibilidade de como hoje se trabalha com fábricas de robôs, com algoritmos complexos, sendo diariamente produzindo mensagens, vídeos, que são mandados a grupos, que cada grupo reparte, então, tudo isso é intensamente trabalhado diariamente, não é a mídia oficial só de rádio e TV que cada vez tem menos influência, mas está esta mídia algorítmica que está produzindo um outro modo de subjetivação cada vez mais massificado e normatizado. Então, e por aí há que olhar uma perspectiva no Brasil e fora, mas no Brasil que nos cabe. O segundo para explicar por que, por exemplo, a questão da pandemia parece uma coisa descolada com a cidade do atual governo, para muita gente, parece que não tem responsabilidade, parece que é uma coisa que ocorreu fortemente, mas, enfim, o segundo aspecto que eu destacaria de por que esse 40% ainda de apoio a este governo quando, na verdade, ele é em parte, em parte, claro, responsável de muitas das mortes que estão acontecendo, estaria exatamente naquela, naquela, na utilização da renda mínima famosa que está sendo utilizada de forma paternalista no Brasil. Quer dizer, a alta popularidade do atual governo, ela, até o mês de junho, ele estava, era absolutamente, havia uma opinião muito, muito negativa dele, era quase vinte e tantos por cento que só acreditavam, quase que uns cinquenta, sinta por cento avaliavam com muito negativo, etc. Quer dizer, a partir de quando se estabeleceu o aumento, se duplicou a renda mínima, ajuda, no caso, para famílias, se estendeu isso a vários milhões de famílias, essas pessoas começaram a aderir-se, a aderir-se ao governo, elas aderiram ao governo. Então, o projeto, o projeto social da renda mínima está sendo utilizado como um projeto paternalista, mais uma vez, na história brasileira, paternalista para regimentar a opinião pública. Então, para mim, este seria o outro elemento que explicaria por que há um altíssimo porcentagem de pessoas que agora decidiram apoiar este governo porque agora, estes últimos meses, receberam ajuda do governo de forma sobre este projeto de renda básica universal de pandemia e para eles isso ha sido uma novidade assim, olha, é o governo que está dando, então, eu apoio esse governo. Então, é uma leitura muito paternalista, muito paternalista, que talvez mutantes vejam que o próprio governo Trump, no início da pandemia, ele distribuiu um cheque nominal com sua assinatura de mil dólares a cada família norte-americana, também visando esta lógica paternalista de usar um populismo, um populismo mediático, exatamente porque eles viam que a pandemia iria atingir. Então, esses são os dois elementos que me cabem. Não há, quer dizer, pode realmente, o debate e o embate simbólico está estabelecido, o combate de narrativas tem que ser feito. Então, e por isso, claro, por isso estamos aqui tentando mostrar alguns elementos desde a academia a esse respeito. É o que poderia dizer. Bem, então, com isso, eu penso que nós encerramos a sessão de perguntas. Eu vou verificar depois no nosso chat as questões que, porventura, não tenham sido colocadas aqui em função do tempo. Eu encaminho para os professores a Dilson e Castor. Então, mais uma vez, agradecer a dedicação de ambos pesquisadores da Unicinos que expuseram as suas ideias, que trouxeram suas pesquisas, compartilharam as suas ideias aqui na nossa primeira noite do evento sobre NIT e as potências vitais a partir desse contexto da pandemia. Gostaria de lembrar a todos e a todas que o nosso evento foi gravado, então, esses problemas de conexão que o Castor alertou que eles, na verdade, são da plataforma como um todo e não um problema específico aqui desse momento, vai haver o compartilhamento desta gravação e depois vocês podem acessá-la. Amanhã, nós teremos a noite, a nossa segunda noite do evento, certo? Começando às 19 horas e 30 minutos, nós teremos na nossa programação os professores, dois professores da Universidade Federal de Pelotas, o professor Luiz Eduardo Rubira, o professor Angelo Marinucci, também a professora Mônica Crainolini, da Universidade de Buenos Aires e houve, então, uma alteração importante que é que o professor Hernani Chaves da Universidade Federal do Pará, ele iria fazer a sua fala na noite de hoje, também houve uma intercorrência, por essa razão, nós vamos reacomodar na mesa, na segunda mesa do nosso evento, o professor Hernani Chaves, que certamente vai ser muito bem-vindo nesse nosso momento. Então, de minha parte, eu agradeço aos companheiros pelo momento aqui de trocas, de construções, de conhecimento, enfim, obrigado e deixo a palavra à disposição para quem quiser mais fazer uso dela. Adir, se você quiser fazer o encerramento, né? É só agradecer principalmente à Márcia, né, por essa mediação e nesse debate e ao professor Castor, né, a pessoa belíssima exposição aí, a brilhantou a nossa noite. E agradecer a todos que participaram, assistiram com paciência, apesar dos limites da plataforma e com as suas questões, né, o seu debate. Muito bem. Na minha parte, seria isso. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, então. Um abraço a todo mundo, né? E dar de si para melhor cuidar dos outros, então. Que legal. Obrigada. Fiquem bem, saúde para todo mundo. Isso aí. Tchau a todo mundo aí. Tchauzinho.